Tanto dizia que tinha sido entregue Sofia a um familiar, como logo depois dizia que tinha dado a menina a turistas ou a pessoas que pagou para tomarem conta dela. Nas escadinhas do pico local, onde Sofia passava a maior parte do tempo, ninguém gosta de falar da tragédia, mas a vizinha Angelina Henriques explicou à investigação CM e recordou o que viu e ouviu no dia 22 de fevereiro de 2004. Em Câmara de Lobos, ninguém esquece a pequena Sofia. Continua bem viva na memória de todos. Luísa Gonçalves, jornalista da Rádio Popular da Madeira, acompanhou o caso desde o início e testemunha o sofrimento da mãe da criança. Consegui falar com a Irene, que é a mãe da Sofia. Bom, como qualquer mãe, ela mostrava-se triste, agastada, com toda a situação. Como qualquer mãe. Quanto a isso, não tenho grandes coisas a dizer. Era uma mãe que, de facto, tem sofrimento, era aquilo que se vê. Era uma mãe em sofrimento, que não sabia onde é que estava a filha, que tentava por todos os meios, naquela altura, ao alcance dela, encontrar a menina. Luísa Encarnação acabou por ser detido dois dias depois e, em 2005, foi condenado a nove anos de prisão efetiva, pela prática dos crimes de coação, na forma tentada, sequestro e subtração de menores. Um recurso acabou por baixar a pena para seis anos e cinco meses. Perante a polícia e a justiça, nunca revelou o paradeiro da filha, mantendo a versão de que a menina se encontrava bem e que esse segredo morreria com ele. Se estiver viva, Sofia terá hoje 20 anos. Temos que viver com ele e conviver com a ausência dele. Não podemos fazer disso a nossa... um tumulo para nós. Não há rastro do Hélder. O caso do desaparecimento de Hélder Pagarim Cavaco, em janeiro de 1990, é outro que continua sem resolução e bem vivo na memória de quem com ele privou no bairro do Pica-Pau, em Vila Nova de Santo André, 32 anos depois. No dia 28 de janeiro, Hélder tinha 16 anos. Saiu de casa de manhã bem cedo para ir para a praia de São Torpes e a comprar uma prancha de surf a um amigo que nunca apareceu. Memórias que não se apagam para a mãe, Antónia Rita Ferro. E ele veio às oito e meia da manhã. Tinha um amigo de sinos que queria trazer uma prancha. O outro não veio. Nesse dia saiu com os pais, não veio. Com o dia a chegar ao fim, os alarmes soaram e começou a busca pelo paradeiro de Hélder. Quando chegou ali às sete horas, mais ou menos, foi quando eu disse onde é o marido. Ele ainda veio, nessa noite, ainda veio aqui duas ou três vezes, ainda fez esse caminho. As investigações da Polícia Judiciária só começaram 15 dias depois. Um atraso nas diligências que provoca revolta à família. O que mais me custa é saber que na porta ao lado, não é bem na porta ao lado, se é um sentido figurativo, mas na porta ao lado pode estar alguém que sabe alguma coisa e que o silêncio continua. No meio de todos estes acontecimentos isso dói muito, porque eu não sei como é que alguém pode ter coragem de saber o que aconteceu, ou de ter feito até alguma coisa e manter este silêncio até hoje. Como é que não pesa uma consciência? A primeira vez que ele faltou em casa foi nesse dia. Até hoje. Pronto. De acordo com a descrição disponível no site da Polícia Judiciária, Hélder Pagarinca Vaco media 1,76m. Tinha cabelo e olhos castanhos e uma cicatriz sob o olho direito. Quando foi visto pela última vez, vestia calças e blusão de ganga azul e usava uma mochila da mesma cor com riscas amarelas e vermelhas. Hoje, se ainda for vivo, Hélder tem 49 anos. Depois de fechar esta investigação, o CM já sabe que pode contactar-nos para algum assunto que queira aqui ver tratado ou investigado. Investiga-cm, arroba cmjornal.pt Vamos agora ao futebol. Ligador, Mariana, há novidades no caso do crime no Porto nos festejos do título do Futebol Clube do Porto. Boa noite. Há novidades sobre o adepto que morreu nos festejos do Futebol Clube do Porto, já a seguir na Ligador. Este programa é patrocinado por Esco Online. É outro campeonato. Rexona Maximum Protection. Garante 96 horas de proteção. Ligman. Remova caspa, oleosidade e as bactérias. O suspeito de matar Igor Silva durante os festejos do Futebol Clube do Porto vai ficar em prisão preventiva. Renato Gonçalves ficou hoje a conhecer as medidas de coação depois de ser ouvido em primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. O jovem de 19 anos estava na casa de um tio na cidade do Porto desde o momento do crime e foi lá que foi detido ontem pela Polícia Judiciária. Sabe-se agora que a faca usada no crime foi roubada, pediu uma rolote de comida. O pai de Renato Gonçalves, Marco Arelhas, número 2 da Cláxia Superdragões, também é suspeito das agressões. A Polícia Judiciária explica que a morte de Igor Silva foi uma retaliação por uma sucessão de agressões que aconteciam desde janeiro entre Renato Gonçalves, familiares dele e a vítima. Avançamos também com novas imagens do clássico que mostram que Darwin se envolveu numa confusão com um elemento da equipa técnica do Futebol Clube do Porto. O momento ficou registado em vários vídeos amadores. Foi imediatamente depois do golo de Zaidou que tudo aconteceu. O avançado do Benfica aproxima-se do local onde os jogadores portistas estão. Percebe-se que empurra alguém da estrutura portista. Darwin é depois acalmado e afastado do local por um suplente do Futebol Clube do Porto que estava no relevado e que parece com as imagens ser marches. Os jogadores do Futebol Clube do Porto foram provocados por um adepto do Benfica durante os festejos do título. O momento aconteceu ainda no Estádio da Luz Quando o plantel portista agradecia o apoio dos adeptos, um benfiquista que estava nas bancadas decidiu nadar como se estivesse numa piscina. Nas redes sociais, esta brincadeira foi muito popular entre adeptos do Benfica. Muitos deles aproveitaram estas imagens para recordar os vários lances polémicos da época em que Taremi foi acusado de simular penaltis. Pepe deixa uma farpa aos rivais. Diz que há clubes que não gostam de o ver jogar porque talvez não tenham jogadores que se entreguem tanto ao clube como ele. O central esteve castigado na sequência dos incidentes no clássico com o Sporting, mas mesmo assim conseguiu jogar na reta final da época. Ao jornal do jogo, Pepe diz que sabia perfeitamente que muitos não queriam que tivesse podido jogar porque quando está em campo dá a vida para o clube. Lança ainda a questão sobre se os rivais têm jogadores que deem o mesmo nos respectivos clubes. Pepe realça ainda que, apesar dos 39 anos, sente-se um jovem. Diz que muitos não sabem o esforço que é ter 39 anos e conseguir treinar com a exigência de Sérgio Conceição. Fábio Vieira foi eleito o melhor médio da Liga no mês de Abril. O jogador do futebol do Porto superou a concorrência do colega da equipa, Vitinha. Pouco mais de 1% separou os dois jovens médios do Porto nesta votação. O terceiro classificado foi Mateus Nunes, médio do Sporting. Fábio Vieira marcou dois golos e fez duas assistências em cinco jogos em Abril na Liga. No mês passado, o futebol do Porto somou quatro vitórias e a única derrota deste campeonato perante o Sporting de Braga. Há novidades também sobre Sérgio Conceição, que quer treinar um clube de topo europeu que lhe permita lutar pela conquista da Liga dos Campeões. A CMTV sabe que, se se confirmar a conquista da dobradinha no final da época, o técnico entende que é o momento certo para sair do futebol do Porto. Ainda assim, o técnico só admite uma saída se for para um clube de topo europeu. Sérgio Conceição tem uma lista de 14 clubes que cumprem estas pretensões. Além dos seis gigantes ingleses, United City, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Tottenham, Sérgio Conceição admite também treinar o Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Madrid e o Bayern Munique. Ainda assim, estes dez clubes têm já os treinadores seguros para a próxima época, pelo que restam quatro possibilidades. São elas Paris Saint-Germain, Juventus, Milan e Inter. PP estará prestes a receber propostas de clubes ingleses. As boas exibições que tem feito ao serviço do futebol do Porto têm despertado o interesse de vários clubes europeus. Segundo o Jornal Record, estes clubes estão a avaliar PP em cerca de 40 milhões de euros, mas o futebol do Porto não está disponível para vendê-lo por menos de 60 milhões, ou seja, menos de 10 milhões do que o valor da cláusula de rescisão. PP tem crescido nas escolhas de Sérgio Conceição, de tal forma que termina a época com estatuto de indiscutível. Milhares de adeptos esportistas formaram longas filas no Estádio do Dragão para comprar bilhetes para a final da Taça de Portugal. Os primeiros adeptos começaram a chegar por volta das 6 horas da manhã e aguardaram mais de 4 horas para comprar o bilhete. Nesta primeira fase, a venda destina-se exclusivamente a sócios detentores do lugar anual. Cada sócio com bilhete de época pode comprar 2 bilhetes. A partir do próximo sábado, a venda é alargada a todos os sócios do Porto, também com um limite de 2 bilhetes por pessoa. A final da Taça de Portugal contra o Tondela está marcada para o dia 22 de maio no Estádio do Chamorre. Avançamos agora com outra competição, a Supertaça, que vai jogar-se no Estádio Municipal de Aveiro. O palco do primeiro troféu da próxima época foi anunciado hoje pela Federação Portuguesa de Futebol. Futebol do Porto e Tondela são as duas equipas que se vão defrontar na Supertaça. O jogo está agendado para o dia 31 de julho. É a 12ª vez que a cidade de Aveiro acolhe a Supertaça. Antes desse troféu, Porto e Tondela vão também defrontar-se, como vimos, o próximo dia 22 deste mês, na final da Taça de Portugal. Avançamos agora com novidades sobre o Benfica, que vai lançar o empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros. A SAD do Benfica anunciou hoje o novo empréstimo obrigacionista em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O comunicado assado do Benfica coloca a Operação Cartão Vermelho, que tem Luís Felipe Vieira como principal arruído, como um dos riscos ao sucesso do empréstimo obrigacionista. A taxa de juro vai fixar-se nos 4,6%. A SAD, liderada por Rui Costa, estabeleceu os 40 milhões de euros, mas admite aumentar o valor deste empréstimo. A oferta começará a ser disponível na próxima segunda-feira, até ao próximo dia 27 de maio. E a SAD do Benfica revelou hoje que a auditoria forense prometida por Rui Costa não vai estar concluída antes do final deste ano. A revelação está no documento enviado à CMVM, relativo ao empréstimo obrigacionista que o Benfica vai lançar. Rui Costa prometeu esta auditoria forense ainda durante a campanha eleitoral. O presidente do Benfica avançou com esta auditoria na sequência do processo do Cartão Vermelho, no qual Luís Felipe Vieira é erguido. Inicialmente só estavam em causa três negócios, mas em janeiro deste ano, Rui Costa anunciou que a auditoria tinha sido alargada aos 55 contratos assinados durante a presidência de Vieira e que estão a ser investigados pelo Ministério Público. Lourenço Pereira Coelho quer afastar os funcionários com ligações. A Luís Felipe Vieira, do futebol do Benfica, o administrador da SAD com a pasta do futebol, recebeu carta branca de Rui Costa para avançar com uma reformulação no Seixal. Segundo o jornal O Jogo, Lourenço Pereira Coelho quer combater o clima de desconfiança. Nesse sentido, considera fundamental recolocar os funcionários próximos do ex-presidente do Benfica, até para evitar as fugas de informação que aconteceram ao longo desta época. Tal como o Jornal Record avançou, além da revolução no plantel, está também em marcha uma reestruturação profunda em todos os departamentos do futebol do Benfica. Avançamos agora com o jogador em destaque no Benfica, Darwin, que lamentou hoje a derrota do Benfica frente ao futebol do Porto e agradeceu o apoio dos adeptos no Clássico. Nas redes sociais, o avançado diz ainda que o resultado é injusto e que o Benfica teve uma despedida triste da época na luz. Recordo que o internacional uruguaio ainda marcou, mas o golo foi anulado devido a um fora de jogo de 2 centímetros. Já no tempo de compensação, Zaidou fez um zero final. Com este resultado, o futebol do Porto conseguiu confirmar a conquista do título nacional. Continuamos com Darwin, que estará a ser desaconselhado a escolher o Manchester United para jogar na próxima época. A informação está a ser avançada pelo jornal inglês Mirror. United é um dos clubes interessados em Darwin, mas as pessoas mais próximas estarão a demovê-lo de ponderar essa hipótese. O facto de o clube inglês ter ficado fora da Liga dos Campeões é também um entrave à contratação de Darwin. Até porque Atlético de Madrid e Bayern também estão na corrida pelo avançado de 22 anos. O Benfica continua a apontar a uma venda superior a 100 milhões de euros. O Benfica quer fechar a contratação de Ricardo Horta o mais rapidamente possível. Segundo o Jornal Record, este é um processo prioritário para a SAD liderada por Rui Costa. Até porque o futuro treinador do Benfica, Roger Schmidt, também já aprovou a contratação do avançado do Sporting de Braga. A vontade do jogador de 27 anos vai ser decisiva. Ricardo Horta está recetivo a uma mudança para a luz. O Benfica estará disposto a pagar 15 milhões de euros pelo avançado. Por outro lado, o presidente do Braga, António Salvador, já demonstrou que não vai facilitar a saída. Ricardo Horta tem contrato até 2026 e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. Alexander Bá tem o aval de Roger Schmidt, enquanto André Almeida já sabe que não entra nas contas para a próxima época. De acordo com o Jornal Record, o Benfica está já a negociar a contratação do lateral direito com o Slávio de Braga. O internacional dinamarquês já está há muito tempo referenciado pelo Benfica e já foi alvo de inúmeras observações. Se for contratado, Alexander Bá vai disputar o lugar com Gilberto. Lázaro vai ser devolvido ao Inter. Já André Almeida terá de procurar um novo gol. Novidades também sobre Vertonghen, que está a ser apontado ao Besiktas. A imprensa turca escreve que o central do Benfica é visto como o reforço ideal do Besiktas. Caso falhe a renovação de contrato com o Internacional Croata Vida, Vertonghen, está a cumprir a segunda época ao serviço do Benfica. Tem ainda mais um ano de contrato. A imprensa turca avança que Vertonghen, de 35 anos, poderá sair este verão, o que permitiria ao Benfica aliviar a folha salarial. Continuamos no mercado de transferências do Benfica, que só vai contratar Sangarret se Weigl sair no próximo mercado. O médio do PSV, que é pretendido por Roger Schmidt, é considerado caro pelo Benfica. Por isso, o assado benfiquista só vai avançar para um negócio se tiver a garantia de um encaixe financeiro que permita haver saldo positivo entre os dois negócios. Sangarret é a aposta frequente de Roger Schmidt no PSV. O médio Costa Marfinense, de 24 anos, está avaliado em 16 milhões de euros. Já Weigl tem uma cotação de mercado de 22 milhões de euros. A ideia do Benfica é encaixar pelo menos 25 milhões com Weigl e não ir além dos 20 milhões na contratação de Sangarret. Nelson Veríssimo vai aproveitar o jogo com o Passos de Ferreira para lançar alguns jovens da formação do Benfica. António Silva, Martineto e Diego Moreira vão trabalhar toda a semana com a equipa principal. Podem mesmo ser convocados para o encontro da última jornada do campeonato. Estes jovens jogadores conquistaram recentemente a Youth League. Pedro Álvaro, Rafael Brito e o Maró Embalô, da equipa B, estão na mesma situação. Sandro Cruz, Tiago Boveia e Henrique Araújo já se estrearam nesta época e podem ter nova oportunidade frente ao Passos de Ferreira. Já Lucas Veríssimo pode regressar aos relevados só no final deste ano. A recuperação do Central Brasileiro está atrasada. Segundo o Jornal Record, o regresso pode acontecer apenas em dezembro. As previsões iniciais apontavam para uma paragem de 8 a 10 meses. Por isso, Lucas Veríssimo deveria regressar entre julho e setembro. Assim sendo, o jogador de 26 anos pode estar parado mais de um ano. O Central vai, por isso, perder toda a pré-época com Roger Schmidt e ainda cerca de 4 meses de competição na próxima época. Avançamos agora com o Sporting. Mateus Reis falhou o treino de hoje do Sporting com vista à preparação do jogo da última jornada frente ao Santa Clara. O jogador brasileiro apresenta fadiga muscular e, por isso, não esteve no treino. O Manamorim chamou também 4 jovens. São eles Flávio Nazinho, Chico Lamba, José Marçá e Rodrigo Ribeiro. O Sporting volta a treinar amanhã na Academia, em Alcochete. A equipa de Rubana Mourinho termina o campeonato em segundo lugar, que garante o acesso direto à Liga dos Campeões. Continuamos no Sporting, que já reagiu às recentes declarações de Pinto da Costa sobre Frederico Varandas. Na Sporting TV, o diretor de comunicação da equipa leonina disse que a grandeza de um clube não se vê apenas na vitória. Miguel Braga revela que está orgulhoso pela forma como o Sporting ganhou o campeonato na época passada e dos valores que transmitiu depois dessa conquista. O diretor de comunicação realça ainda a forma como o Sporting se apresentou no terreno do Portimonense na última jornada. Nessa altura, o futebol do Porto já se tinha sagrado campeão nacional. Novidades também no mercado de transferências do Sporting, porque Jeremiah Sanchusta cumpriu hoje os exames médicos para depois assinar o Sporting. O central holandês chegou ontem a Lisboa e prepara-se para assinar um acordo válido para as próximas cinco temporadas. O clube de Alvalade Sanchusta vai ganhar um milhão de euros por ano. Para conseguir contratar o defesa ao Mainz, o Sporting aceitou pagar 10 milhões de euros. O acordo contempla ainda mais um bónus mediante objetivos. Feitos os exames médicos, o central vai regressar à Alemanha. A oficialização do negócio deverá acontecer só a partir de um de julho. Em sentido inverso, o Gonçalo Inácio pode estar a caminho do Manchester United. O central do Sporting é visto pelos responsáveis do clube inglês como o reforço ideal para o eixo defensivo. Segundo o jornal A Bola, o Manchester United já apresentou uma proposta à equipa de Rubana Mourinho. Em cima da mesa estará uma oferta de 40 milhões de euros. O United oferece ainda mais de 5 milhões de euros por objetivos. Além do Manchester United, também o Newcastle está interessado no jovem central de 20 anos. O outro central do Sporting, Coates, quer estar disponível para os jogos do Uruguai e por isso vai apiar as férias. O central tem tido problemas físicos esta época devido à lesão crónica no joelho direito. Ainda assim, o uruguaio já jogou em Portimão e vai estar disponível no último encontro do campeonato frente ao Santa Clara no próximo sábado. Enquanto o restante plantel vai estar de férias, Coates vai estar ao serviço da seleção do Uruguai. A seleção tem jogos entre os dias 3 e 11 de julho de preparação para o Mundial. Só depois Coates vai entrar de férias. Vai voltar por isso mais tarde aos trabalhos de pré-época do Sporting. Continuamos a falar de Coates que apresentou o pedido de obtenção de nacionalidade portuguesa. O internacional uruguaio está a morar há mais de 5 anos em Portugal, por isso já tem os requisitos necessários para ter cartão de cidadão português. O capitão do Sporting passará assim a ter a condição de jogador comunitário. O pedido de Coates está em apreciação e tudo leva a crer que será aprovado. Ainda assim, este é um processo demorado e que pode estar concluído apenas daqui a um ano. Em destaque está também Jorge Jesus, que admite que tem uma proposta do Fenerbahçe. Em entrevista à Sport TV do Brasil, o treinador confirmou a notícia avançada pela CMTV. O técnico português revela que o Fenerbahçe está à espera de uma decisão e diz que a vai tomar nas próximas semanas. Apesar do interesse do clube turco, Jorge Jesus diz que não fecha a porta ao Flamengo e à seleção brasileira. O técnico diz mesmo que nenhum treinador rejeitaria um convite do Brasil. Na entrevista, o técnico admitiu ainda que recusou propostas do Everton e de três seleções, desde que saiu do Benfica, o Atlético Mineiro e o Corinthians também abordaram Jorge Jesus. Voltamos ao tema de abertura desta ligadora. O suspeito de matar Igor Silva durante os festejos do futebol do Porto vai ficar em prisão preventiva. Renato Gonçalves ficou hoje a conhecer as medidas de coação, depois de ser ouvido em primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. O jovem de 19 anos estava na casa de um tio, na cidade do Porto, desde o momento do crime e foi lá que foi detido ontem pela Polícia Judiciária. Sabe-se agora que a faca usada no crime foi roubada de uma rolote de comida. O pai de Renato Gonçalves, Marco Arelhas, número 2 da Cláudio Superdragões, também é suspeito das agressões. A Polícia Judiciária explica que a morte de Igor Silva foi uma retaliação por uma sucessão de agressões que aconteciam desde janeiro entre Renato Gonçalves, familiares dele e a vítima. E é por este caso que começamos a análise nesta ligadora. Hoje fazem-me companhia José Calado, Jorge Amaral, o Paulo Catarro e também o Otávio Machado, além da Tânia Laranjo, que se junta a nós também. Tânia, boa noite. Qual é que foi a versão apresentada por Renato Gonçalves hoje em tribunal? De facto foi completamente diferente do que é defendido pela Polícia Judiciária. Ou seja, embora ele confesse o crime, o que ele diz é que há uma primeira agressão, que depois é o Igor, ou seja, que é a vítima mortal que o aborda e que é a vítima mortal, que está com duas facas e que se envolvem ali numa briga. E que durante a rixa ele consegue tirar as facas à vítima mortal, que esfaqueia o Igor uma única vez e que depois foge e que não sabe o que aconteceu. Conta ainda que nesse momento da agressão já afacada estariam cerca de 10 ou 15 pessoas, ou seja, que outra pessoa qualquer poderia ter pegado na mesma faca e ela sim ter esfaqueado o Igor até à morte. É uma versão, diria que pouco credível, até porque de facto o que o relatório de autópsia diz, o relatório preliminar, é que só há uma faca e que poderão e que deverão ter sido desferidos pela mesma pessoa, tem a ver também com o grau de força e também com os ferimentos provocados que indiciam que é exatamente a mesma faca, ou seja, que não há uma segunda pessoa a esfaquear Igor Silva e também não há nenhuma testemunha que diga sequer que Igor fugiu do local e que vieram outros a esfaquear o jovem. De qualquer das formas foi a versão que apresentou, ele que chegou ao tribunal ao início da tarde, o interrogatório foi relativamente rápido, mas mesmo assim não escapou naturalmente da prisão preventiva. E já agora Tânia, quando explicas que este adepto dá a versão de que havia duas facas e que estavam na posse de Igor Silva, há aqui uma tentativa de colocar este crime quase como uma legítima defesa por parte de Renato Gonçalves? Sim, legítima defesa, ou pelo menos no plano do homicídio simples, porque aí estaríamos com o teto máximo de 16 anos de cadeia, por sua vez isto é, trata-se de um jovem com menos de 21 anos, sem cadastro, ou seja, tem registro criminal, mas nunca foi condenado e poderia descer consideravelmente a pena. É essa a estratégia, é muito pela idade e por não ter cadastro. Aliás, o juiz hoje abriu a porta a que Igor, nas próximos dias ou semanas, passe para prisão domiciliária. Segundo ele disse, terá de ser fora do Porto, até porque teme-se de facto de represálias, e naturalmente se cumprir algumas condições. E tudo isto tem a ver com a idade, tem a ver com o facto de o Igor, de Renato ter apenas 19 anos, é pai de um bebê de dois meses, estaria a trabalhar, ou seja, tem uma vida integrada, pelo menos a esse nível, financeiro, e foi isso que tentou demonstrar em tribunal, ou seja, puxando o processo mais para a frente, quando for feita de facto prova, em julgamento, que aí sim serão analisados verdadeiramente os testemunhos. Isto porque como estamos num plano de muita prova testemunhal, é sempre muito complicado, porque o que as testemunhas disseram hoje está longe de ser líquido, que vão dizer a tribunal. Aliás, nós sabemos por experiência que nestes processos de violência as testemunhas têm medo, e muitas delas chegam a tribunal e dizem de facto que não se lembram de nada. É um processo de alguma forma complexo, mas Jorge, já há também aqui uma reação por parte do Futebol Clube do Porto que aconteceu apenas ontem, portanto dois dias depois deste episódio. Porquê é que só ontem é que o Porto reagiu a lamentar a morte deste jovem? Boa noite a todos, não faço a mesma ideia, eu acho que as coisas acontecem num momento que tem que acontecer. Se não apresentasse essa comunicação, se calhar apontavam porque não tinha feito, porque só faz um dia depois, é porque é só um dia depois, portanto importa é ter feito e ter feito em consciência. E desde já lamentar imenso, digamos, este acidente, a partir de um jovem, a partir de um jovem, que estas coisas tenham acontecido... Não é bem um acidente, é um crime neste caso, não é? Ou será a partir de um crime? Sim, sim, claro que não, um crime. Já há indústios isso, não é? Que isto tenha acontecido, este crime tenha acontecido em... É de lamentar que aconteça, mas isto é um mal, infelizmente, da nossa sociedade e que somos confrontados inúmeras vezes. Lamento que tenha acontecido na festa do Clube Porto em que as coisas estavam a correr todas extremamente bem, mas isto são coisas que têm a ver com a parte social, que são coisas, estas guerrilhas dos bairros, entre os bairros, estas vinganças, tudo isto são coisas que se arrastam pelo tempo e, portanto, competem realmente às autoridades e irem ao fundo e tentarem, digamos, descobrir as coisas todas e punir os responsáveis e alimentar mais uma vez, realmente, que isto tenha acontecido a um jovem de 26 anos. Agora, o Porto Alheio diz-lhe tudo, se o liderizou-se com a família, que eu não acho que tinha que ter feito, ser no dia seguinte ou ser passado dois ou três dias, pouco importa, acho que o importante foi tê-lo feito, não é? E, pronto, quem não deve não teme, não tem nada a ver com o Flóculo Porto, portanto, é só lamentar isto. Boa tarde a esta reação do Porto, Paulo Catarro. Eu acho que também toda a gente tentou perceber os contornos exatos de todo este caso, porque eu estive no Porto a acompanhar a festa, só vi também já a parte final, quando a ambulância já estava perto de uma das vítimas e, naquelas circunstâncias, eu não fazia a mínima ideia do que é que tinha acontecido, creio que eu e a esmagadora maioria das pessoas que ali estavam. Por isso, acho que é natural que tenha todo o elenco diretivo do Futebol Clube do Porto aguardado um pouco para ter uma noção do que é que se estava a passar, já que eram reconhecidamente adeptos do Futebol Clube do Porto que estavam ali envolvidos, mas creio que isto nada tem a ver realmente com o futebol, é um caso que extrapola muito o desporto e não tem nada a ver com isso. Acho natural que tenha havido este pequeno compasso de espera. Só reagiu ontem, Otávio, o Futebol Clube do Porto. Pode ser colocado completamente de parte, neste caso, estando implicados, neste caso, elementos da claque Super Dragões? Mariana, boa noite. Boa noite aos meus colegas. Boa noite aos nossos telespectadores. Mariana, o nosso país está-se a tornar demasiado violento. Nós acompanhamos na comunicação social e verificamos que, efetivamente, são situações demais a que nós estamos habituados. Desta vez foi, lamentavelmente, nos festejos do título, é de lamentar, espésamos, naturalmente, à família do Igor, e esperar que a justiça funcione e que, efetivamente, aqueles, como em todas as situações, são culpados que sejam punidos. Mas o futebol é fácil, facilmente se faz uma ligação desta situação, naturalmente, ao Futebol Clube do Porto, o que é também uma injustiça. O Futebol Clube do Porto não tem nada a ver com isto, o futebol não tem nada a ver com isto, naturalmente, que é lamentável, é triste, que há que punir os culpados e que estas situações não se repitam. Como disse anteriormente, estamos constantemente, diariamente, a ver situações que, efetivamente, é que não estamos habituados. O nosso país está a se tornar violento. Esta reação por parte do Porto, o José Calado, em que lamenta a morte deste jovem, é suficiente ou deveria ter ido um pouco mais longe e falado, por exemplo, lamentado a violência que aconteceu, ou ter falado alguma coisa relativamente à Cláxia Superdragões? Se me permites, é difícil comentar este tipo de assuntos. Nós não somos comentadores criminais, obviamente. É fácil, principalmente, como é uma festa do título para o Futebol Clube do Porto, é fácil, às vezes, haver a ligação com o futebol, porque, obviamente, são membros da Cláxia do Futebol Clube do Porto, ou que parece, mas eu acho que, como disse aqui o Paulo Catarro, acho que estracola um pouco aquilo que é o futebol, acho que são outro tipo de assuntos e, por isso, é sempre difícil. Agora, uma coisa é certa, houve alguém que perdeu a vida, houve alguém que perdeu a vida e, obviamente, a Justiça se irá encarregar de procurar os culpados e punir-se dentro daquilo que é, principalmente, o nosso Código Penal. Vamos ver que se apure realmente quem é que são os culpados, uma coisa é certa, há uma família que fica privada de um jovem, há mais um jovem que perdeu a vida e, depois, o problema é que se se liga ao futebol e não se devia ligar às vezes. Muito bem, vamos continuar muito atentos também a este caso, a este caso que envolve Renato Gonçalves, que ficou hoje a saber a que vai ficar em prisão preventiva. A SAD do Benfica falou hoje que a auditoria forense prometida por Rui Costa não vai estar pronta antes do final deste ano. A revelação está no documento enviado à CMVM, relativo ao empréstimo obrigacionista que o Benfica vai lançar. Rui Costa prometeu esta auditoria forense, ainda durante a campanha eleitoral. O presidente do Benfica avançou com esta auditoria na sequência do processo do cartão vermelho, do qual Luís Filipe Vieira é erguido. Inicialmente só estavam em causa três negócios, mas em janeiro deste ano, Rui Costa anunciou que a auditoria tinha sido alargada aos 55 contratos assinados durante a presidência de Vieira, que estão a ser investigados pelo Ministério Público. Qual é que é a consequência, do ponto de vista, Paulo, pelo menos da opinião pública dos benfiquistas deste atraso nos resultados da auditoria? Nós já tínhamos aqui dito há alguns dias que realmente uma auditoria forense não se faz de um mês para o outro. É um trabalho muito minucioso e depois de Rui Costa ter anunciado que juntaram 52 contratos àqueles três que eram conhecidos e que estão a ser objeto de investigação por parte do Ministério Público, é natural que este processo seja um pouco mais longo. O que eu acho que pode estar aqui em causa para muitos adeptos e sócios do Benfica é a questão de, quando foi anunciada a auditoria forense, muitos acreditaram que seria uma auditoria forense muito estendida no tempo, ou seja, iria quase até ao início dos mandatos de Luís Filipe Vieira e onde esteve também a desempenhar um papel importante o atual presidente Rui Costa. Ora, isso ainda iria prolongar mais, obviamente, uma auditoria nesses termos. Mesmo assim, acho que se ela está a seguir os trâmites normais, e não temos razões para duvidar que assim seja, aliás, isto foi comunicado hoje à CMVM no âmbito do prospecto do empréstimo obrigacionista que o Benfica vai lançar, que também iremos seguramente falar daqui a pouco, por isso acho natural que se tenha este compasso de espera para se saber ao certo o que é que o Ministério Público já conseguiu saber em função de tudo aquilo que há em matéria de prova e ver as implicações que tem com eventuais responsáveis dos corpos sociais do Benfica ao longo deste tempo em que abrange estes 55 contratos, agora que estão sob investigação do Ministério Público. Sabemos, Jorge, que há alguns adeptos do Benfica algo impacientes com os resultados desta auditoria. Houve um episódio com um adepto na Madeira, onde o Benfica jogou com o Marítimo, também uma carta aberta escrita por vários sócios do Benfica. Este alargar do prazo para os resultados fragiliza de alguma forma Rui Costa? Mariana, quer dizer, para um leigo, se calhar é capaz de fragilizar, não é? Porque se calhar quando o Rui Costa anunciou que ia fazer auditoria, toda a gente pensaria... Também se prolonga durante mais algum tempo a dúvida, não é? Claro, toda a gente pensaria que se calhar, e eu pessoalmente não conheço muito o timing dessas tipos de auditorias, se calhar era capaz que durante daqui a dois meses, um mês, um mês e meio, três meses, as coisas estavam feitas e que tudo iria saber, porque é isso que a massa associativa quer saber, é o que é que se passa, o que é que se passou, não é? Portanto, e estas coisas têm os seus timings e os sócios mais impacientes aliados. Serra-me-te os resultados são outros. Estávamos aqui, até podia-se prolongar, as coisas podiam passar, pouco importava isso, mas como tudo é aliado a estes resultados, a ansiedade e o querem saber tudo que se passou de errado ou não, não é? Querem saber muito rapidamente, não têm a noção do que é o timing para as coisas. Eu também não tenho, não sei, será quanto tempo é aquilo? Pode demorar um mês? Dez meses? Não faço a nenhuma ideia. Portanto, há que ter, acho que os sócios têm que ter paciência, esperando que realmente a auditoria venha cá para fora, ou mais cedo que tiver que ser, para vir ser justa, não é metê-la cá fora só para meter e depois as coisas poderem ser adoturadas. Mas já foi anunciado pelo Benfica que não será até o final do ano. Pois, portanto, quer dizer... Exato, essa é a notícia que estamos... Que venha, exatamente, que venha e que venha por a nu, entre comas, a justiça de tudo aquilo que se passou ou não. Esta espera, José Calado, vai aumentar a ansiedade dos benfiquistas? Vão ter paciência para esperar por estes resultados? Eu acho que esta auditoria está a seguir todos os trâmites normais. Está um processo moroso, estão muitos contratos a ser realmente escrutinados, não só aqueles três, principalmente, que o Ministério Público acabou por começar a investigar, também os outros 55 e, obviamente, as coisas não são feitas do pé para a mão, não são feitas assim tão rápido. Agora, não tenho a menor dúvida que quando houver um resultado efetivo que será tornado público para que todas as pessoas, principalmente os sócios do Benfica, estejam informados de tudo aquilo que aconteceu. Até porque muitos destes contratos, e tu como um antigo futebolista sabes bem, têm muitas particularidades, mas propriamente aquele contrato tipo que se faz... Não são nomes, não é igual a mim. E geralmente... Isso implica, obviamente, uma investigação profunda. E geralmente todos os contratos são diferentes, todos os contratos têm cláusulas diferentes, todos os contratos, muitas vezes, há muitas pessoas que são diferentes... Tem comissões diferentes... Não é? Há comissões diferentes, há pessoas diferentes em todos os contratos. E sem quantos do dinheiro diferentes, porque também é isso que está a ser investigado. Claro, claro. Ou seja, tudo isto, tudo isto, tudo isto leva ao seu tempo. Mas, mas, e agora indo por partes, se o próprio Ministério Público, que tornou e fez toda aquela situação, onde o antigo presidente do Benfica acabou por ser detido, se ainda não formalizou sequer uma acusação em relação ao antigo presidente e já passou praticamente um ano, por isso, eu acho que tem que se dar tempo também a que a auditoria seja feita. Porque, provavelmente, as coisas estão a ser feitas de uma maneira normal, como eu disse, e volto a frisar, assim que for possível, não antes do final do ano, como o Benfica disse, mas será tornado público para que tudo fique esclarecido e para que as pessoas, principalmente aquelas que adoram o Benfica, acima de tudo, tudo aquilo que seja a suspeição que está perante estes contratos, que se dissipe ou não. Eu acho que é isso que importa saber. Se realmente houve algum tipo de irregularidades com estes contratos, se houve todas estas suspeitas que pairam no ar e todas estas nuvens negras que aconteceu desde Luís Filipe Jair a ter sido detido, se há alguma ponta realmente nestes contratos onde se possa agarrar e onde o Benfica realmente também se possa fazer, entre aspas, assistente de todo este processo que o Benfica ainda não se fez assistente e, a meu ver, se calhar... Era uma medida que consideras que era importante ser tomada pelo... Eu acho que sim. E sendo que a própria auditoria pode gerar novas investigações, não é? Claro, claro. Com os seus resultados. Eu acho que sim, porque é do interesse do próprio Benfica saber se realmente o Sportos do Benfica foi lesado de alguma maneira e depois, a partir daí, realmente tomar a posição que acho mais correta aos dirigentes do Benfica. É importante, Otávio, serem conhecidos estes resultados também para pacificar um pouco o Benfica neste momento? Obrigada. As expectativas criadas foram enormes. E depois gerir as expectativas é qualquer coisa muito difícil. Muito mais quando o tempo vai passando e não há respostas. Naturalmente que os contratos serem diferentes não é o problema. O problema é se são legais ou não. Se há ilegalidades neles, nós sabemos que são diferentes. Nos números, no aligamento, nas comissões, todos eles são diferentes. Os contratos estão todos legais. Os contratos estão todos legais, senão não é um aceite. Isso é legal. É saber se o Benfica é quando se estava a fazer estes contratos, que é uma coisa diferente. Então não é só um que assina. É mais do que um que assina. Portanto, se a responsabilidade tiver, se existir, a responsabilidade não pode ser imputada só a uma pessoa. Está bem, mas a questão é saber se houve desvios de dinheiro. Desvios de dinheiro pacientes que não deviam ter ido. E se lesaram o Benfica de alguma maneira. Essa é que é a questão. Porque os contratos são todos válidos, não são aceitos. Os contratos podem ser diferentes. Sim, são todos. A ilegalidade está ou não no conteúdo dos contratos. Muito bem, Otávio, este é um tema que vai gerar certamente muita discussão. Não é só uma pessoa. Já lhe vou dar também, Otávio, a possibilidade de voltar a falar sobre este tema, esta auditoria que fica prometida, mas se não antes do final deste ano, é mais um tema em destaque nesta ligadora. Seguir a uma curta pausa. Até já. A vida é um convite. Mas sem cerimónias. A vida é um convite para entrar cheio de vontade. Para assumires o pé descalço. Para ouvires o que te vem na aula. A vida é um convite para aceitares os encontros não marcados. Para te apaixonares de novo. Para teres vários amigos e ser cerimônicos. É um convite para seres o campeão do teu mundo. Para saíres à rua. confidis.pt. Tão simples como no ensino básico. confidis. De pessoas para pessoas. Máxima eficácia mesmo nos dias mais difíceis. Rexona não, nunca, jamais te abandona. Pessoal, sabe onde é que podemos ir a seguir? Onde? Trabalhar. São quase três da tarde. O mesmo espírito. Sem álcool. Uma cerveja de caráter maltado, suave e refrescante. Superbox 00. Sabor autêntico. Enfrenta os desafios sem medo e finta a caspa, oleosidade e as bactérias. Porque o cor cabeludo dos homens enfrenta desafios. Conta com o Linic Man. Com tecnologia tripla ação. Remove caspa, oleosidade e bactérias. Refresca o cor cabeludo. Linic. Nada a esconder. A Fundação AIP promove o regresso das grandes feiras à FIL. Visita Tectónica, Feira Internacional de Construção e o CIL, Salão Imobiliário de Portugal. De 12 a 15 de maio na FIL, Parque das Nações. Bilhetes à venda em tickets.fil.pt. O Bairro Feliz está de volta. Foram mais de 580 as ideias que já ganharam vida e a próxima pode ser sua. Cada loja Pingo Doce tem mil euros para apoiar uma causa do bairro. Saiba tudo e inscreva-se em PingoDoce.pt até 2 de junho. Bairros Felizes. Portugal Feliz. Enfrenta os desafios sem medo e finta a caspa, oleosidade e as bactérias. Porque o cor cabeludo dos homens enfrenta desafios. Conta com o Linic Man. Com tecnologia tripla ação. Remove caspa, oleosidade e bactérias. Refresca o cor cabeludo. Linic. Nada a esconder. Num serviço de urgência já fui agredida duas vezes. Fraturei um dedo e fiz um traumatismo craniano. Um utente agrediu-me com um soco enquanto estava na triagem. Alguns utentes viram e não fizeram nada. A primeira coisa que pensei foi para onde posso fugir. Senti-me injustiçado e desprotegido. Apesar de tudo, não me vejo a ser outra coisa que não a enfermeira. 12 de maio. Dia Internacional do Enfermeiro. Está na hora de Portugal cuidar de nós. No seu seguro automóvel, não precisa disto. Mas também não quer isto. Por isso chega a Génesis. O seguro automóvel em que paga pelo que necessita. Génesis Bay Liberty Seguros. O incrível é agora possível. O que seria de Portugal sem a sardinha? E sem o azulejo? E o azeite? E o calçado? E não e sem a joalharia? E sem o talento? E o que seria de Portugal sem ti? Que sabes escolher o que nos valoriza, o que nos faz crescer e ganhar. Portugal precisa de todos. Vamos escolher produtos com o seu. Portugal sou eu. O mundo do Casimo espera por ti com 50 rodadas grátis no registro. Beta no ponto PT. O jogo começa agora. Na Altice Empresas, asseguramos uma tecnologia 5G mais eficiente e segura por estar assente na maior rede de fibra do país. Só com estas duas redes de topo é possível potenciar a transformação digital em Portugal. Porque para a Altice Empresas, as empresas estão acima de tudo. Altice Empresas. Empresas que mudam o mundo. Vem, deixa-me conquistar-te. Apaixona-te pelo carro certo. Vai ao motor de busca piscapisca.pt e encontra o teu ousado com segurança e confiança. Quem pisca, pisca. Não arrisca. Descobre a melhor experiência de banca francesa com 5 jogos disponíveis no maior casino online do país. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Extra, extra. Chegou a semana extra dos 45 anos RT. Uma semana de aniversário extraordinária. Com descontos extravagantes até 45%. Na Rádio Popular. É sexta-feira 13 e o trânsito está acaótico, mas acaba de ser informado que pode usar a faixa prioritária da família Simões, porque eles vão ficar em casa a aproveitar o parque aquático. Há coisas que só podes fazer com o Euromilhões. E esta sexta-feira 13 podes transformar o azar em sorte. Euromilhões, a criar cêntricos de um dia para o outro. Dizer que o 5G da NOS é 10 vezes mais rápido. Quer dizer que podes fazer o download de uma série em menos tempo. E que podes também jogar em rede com os teus amigos sem lag nem perdas de tempo. Isso. E podes ainda ver futebol em tempo real e gritar golo mesmo quando ele a contou. Dito e feito. O 5G da NOS faz tudo 10 vezes mais rápido. Experimente a grátis a velocidade NOS 5G. NOS 5G faz o que ninguém fez. E aí E aí E aí No continente, trabalhamos todos os dias para que nunca lhe falte nada, seja em que altura for. Damos um máximo para que pague sempre o mínimo. Por isso, é que temos de mudar os preços mais baixos. O que rama é ir ao continente. Você está aqui. Este programa é patrocinado por Esco Online. É outro campeonato. Rexona Maximum Protection. Garante 96 horas de proteção. Linic Man. Remova caspa, oleosidade e as bactérias. O Estado do Benfica revelou hoje que a auditoria forense prometida por Rui Costa não vai estar concluída até ao final deste ano. Era o tema que debatíamos, o Otávio, antes do intervalo e cortei-lhe o raciocínio para concluir. Muito rapidamente. Eu penso que aqui, já disse anteriormente, as expectativas foram enormes e todos esperam que a ansiedade comece. O tempo, inclusive, houve um sócio do Benfica que interpelou o Rui Costa. E o Rui Costa vai ser alvo. Enquanto Alves virão sair, o Rui Costa vai ter sempre, sempre, a questionar quando é que sai. Está a ser anunciado que sairá antes do fim do ano e, eu penso que, por Rui Costa, quanto mais depressa sair, melhor. Mais tranquilidade, mais fácil. Agora, há aqui coisas que, efetivamente, há que, como disseram, como dissemos aqui, estávamos a falar, se foram pagas as comissões mais elevadas a uns do que outros, se as comissões ultrapassou as expectativas. Isso é para analisar, para ver que existe nos contratos. Quem foram pagas as comissões, se, efetivamente, tinham direito às comissões ou não. Então, são esses aspectos que eu penso que poderão estar em causa. Vamos acordar serenamente, porque, volto a dizer, as assinaturas nos contratos não é só de uma pessoa. E, nesse sentido, está a indicar que o Rui Costa também poderá estar implicado? Não sei, não sei. Não sei quem é que pudéssemos para assinar. Sinceramente, não sei. Um devia ser, naturalmente, o Domingos Soares de Oliveira, que era a parte administrativa. Não sei se as duas, se as duas chegavam. Os administradores tinham todos que assinar. Claro. Depende dos contratos. Mas acho que há um aspecto que importa aqui recordar. Depende do que tiver, claro. Que o próprio Rui Costa, na entrevista que deu em janeiro, creio, à BTV, disse que aquilo que já tinha sido investigado, mesmo pelo Ministério Público, não envolvia, não trouxe nenhum prejuízo para o Benfica. Portanto, vamos aguardar agora o que é que estará a fazer estes 52 e o que é que esta auditoria vai revelar. Para ser tão minuciosa, há de ter conclusões. Mas também achas, José Cláudio, como dizia o Otávio, que enquanto não houver resultados, Rui Costa vai sempre ser alvo dos adeptos e dos sócios do Benfica e, sobretudo, se não houver resultados no arranque da época? Eu acho que enquanto esta dúvida subsistir, enquanto esta dúvida estiver no ar em relação a esta auditoria, uma coisa é certa. Foi prometido que seria feita e está a ser feita. E os resultados serão públicos. Eu acho que aqui a grande questão, sinceramente, é saber, no meio de todos estes contratos, onde é que o dinheiro foi desaguar. Eu acho que essa é a questão fundamental. E se saiu para um lado, e se ficou nesse lado, ou se pôs... E se o Benfica foi lesado. Claro. E se o Benfica foi lesado. Essa é que é a grande questão. Sendo que o processo também está a decorrer no Ministério Público e vai ser investigado também. Não, claro. Nessa vez também. Ou seja, mas por isso mesmo, é saber onde é que o dinheiro foi desaguar e, acima de tudo, se o Benfica foi lesado. E isso é muito difícil, é muito difícil para uma auditoria e é um processo moroso, mas, obviamente, quando saíram os resultados, nós vamos saber. Tem que seguir o dinheiro. Claro, claro. É sempre difícil, obviamente, nós sabemos que estes casos são sempre complicados, mas, pelo menos, está a ser feita, a promessa está a ser cumprida. Obviamente, os resultados desportivos influem, e muito, naquilo que são, muitas vezes, as suspensões que ficam no ar. Porquê? Porque as pessoas começam a deixar-se de preocupar, se calhar, com aquilo que é o resultado desportivo, porque estás a perder, e começam-se a preocupar com outros assuntos em relação à direção, em relação ao Benfica. Sempre foi assim e sempre será. Este é o futebol, o futebol sempre foi assim, vive de resultados desportivos. Mas, eu acredito, sinceramente, que quando saíram estes resultados, e eu espero, espero muito bem, que no meio destes resultados, que o Benfica não tenha sido lesado. E, acima de tudo, se o Benfica puder, que se faça assistente, do caso, em todas estas situações, porque acho que, realmente, é necessário. Acho que é importante saber em que pé é que está cada situação. É importante saber se o Benfica, no meio de toda esta situação, além de ter sido lesado, a nível de dinheiros, se houve dinheiros que andaram a circular e que, se calhar, circularam em mãos erradas e foram parar a sítios onde não deviam ter ido parar. Acho que tudo isso são dúvidas que estão no ar e que têm que ser realmente esclarecidas. Deixa-me só pôr aqui uma coisa ou outra. Era bom que se faça assistente, mas que depois também não desista, a meio, como houve alguém que desistiu de ser assistente num determinado processo e depois que desistiu, que for e que vá até ao fim em termos de se sentir lesado, que vá até ao fim em todos os seus desejos. Outra coisa, acho que para o Rui Costa, isto é importantíssimo que esta situação venha o mais rápido possível, porque quer a gente, mesmo que os resultados não são bons, quer dizer, havendo resultados menos bons, e ainda é esta névoa que existe para saber quem é que assinou os contratos, quem é que não assinou os contratos, se está envolvido. É que tem que ser que estas perceperem, se o Rui Costa colocou o nome em contratos que usaram bem-feitos. Mas ou seja, eu não consigo quem é que assina os contratos, obviamente. Se o Rui Costa era administrador, assim não é que assina os contratos, não é que está o problema. Vamos ver até que ponto é que há a implicância do Rui Costa nisto ou não. Eu muito sinceramente quero acreditar que não. Ele próprio disse que assinava muitos contratos, como é óbvio. E eu, por a pessoa que conheço do Rui Costa, eu acho que não. Entendes? Mas para ele, em termos da opinião pública, em termos dos sócios, que ainda põe em causa algumas coisas, era bom para ele que isto viesse mais rápido e possível. Ele como administrador, tal como os outros administradores, tinha um cassino aos contratos. Sim, uma coisa é que tu assina os contratos e saberes para onde é que vão as coisas, o que é que acontece. Outra coisa é que tu não desconheces tudo. São coisas que estão em distância. Se ele os coloca sob a investigação de uma auditoria forense, é porque estará com assistindo... E isto, quando os contratos é que já foram feitos no Rui Fica, conviera. Eu acho que o que nós estamos a assistir aqui neste momento, e tirando obviamente o Paulo no meio desta equação, é isto que se vai passar enquanto não sair o resultado da auditoria. É os rivais estarem a aproveitar esta situação para colocarem o nome do Rui Costa em cima da mesa e colocarem de alguma maneira a suspeição sobre o Rui Costa, se existe rapos de palha ou não. Ah, mas agora estás a dizer uma coisa que tu é que estás a dizer, porque eu não disse isso. E o antes, para o contrário. Não, 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 não. Estás enganado. Sabes que eu já ando em televisão e já ando nisto há muitos anos. Eu percebo as meias palavras. A mim não precisam de fazer desenhos. Eu para cá tenho aqui uma caneta, tenho aqui uma caneta e um papel, mas eu não preciso de fazer desenhos. Nem gosto de fazer desenhos. Usas aquilo que lhes queres dizer e pões na boca dos outros. E para mim, para mim, há aqui uma situação fundamental que é, aqui a questão não é de quem assinou ou deixou de assinar. Obviamente, provavelmente, Domingos Soares de Oliveira, pela sua responsabilidade no Benfica, deve ter assinado contratos. Rui Costa já admitiu também que assinou contratos. Normal, vice-presidente também assinou contratos. A questão aqui é saber o que é que aconteceu, o dinheiro que circulou e para onde é que foi. Essa é que é a situação. E o tipo de contrato que é? Se realmente o Benfica foi lesado agora. Não é que foi feito o contrato? Assinar contratos? Até porque muitas vezes pode não haver irregularidade com o contrato. Propriamente dito. Não, mas não pode haver. E depois o circuito do dinheiro regula a outra situação. Mariana, Mariana, mas os contratos, quando são assinados, todos os contratos são válidos, não são aceitos. A questão não é essa. Os contratos são todos válidos. Agora, eu se assino um contrato, e se o Paulo assina um contrato comigo... Tem que ser comunicados assim a ver. Claro, e tem que ser comunicados. Ou se o Otávio, ou se o Jorge, nós vamos assinar um contrato, como presidente, vice-presidente, a questão depois dos dinheiros andarem a circular com empresários ou não, ou com intermediários ou não, obviamente, nós não vamos saber onde é que o dinheiro depois vai parar. O contrato foi feito, está válido, é comunicado à CMVN, está tudo certinho e direitinho. A questão depois é se o Benfica foi lesado no meio desta situação toda. Essa é que é a questão. Vamos ver. As assinaturas, se me deram um contrato a assinar a mim, em que pagam-me que são 10 a 1 e 20 a outro, eu quero saber porquê. Eu quero saber porquê. Porque é que eu pago comissões diferentes. Mas 30% não acontece em comissões. As assinaturas são sempre importantes de quem assina. Porque pode haver, entre comandas, poderá haver a existência de compartilhações, ou aquilo que quisermos dizer, ou comissões. O Paulino se pode ligar a comissões, muitas comissões, e eu, porque eu estou cheio de comissões, eu não sou o Gustavo do que é direito. E, efetivamente, é saber... Mas eles vão se safando. Um pouco de partida é... Mas eles vão se safando. Deixam de andar de fiat e de repente andam de ferrar. Pois é, é saber se, efetivamente, alguém foi beneficiado com comissões acima daquilo que é razoável, ou que é praticado. Vamos ver. Muito bem, este é um tema que promete ainda gerar muita discussão. Vamos também olhar para os resultados desta noite, começando pela Liga Inglesa, o Liverpool, venceu o Aston Villa por 2-1. Liverpool sofre logo aos 3 minutos o golo. Alisson ainda defende um primeiro momento, mas na recarga, Douglas Luiz faz o 1-0 para o Aston Villa. Cá está o momento do primeiro golo do show. Passados apenas 3 minutos, o Liverpool empata a partida. Na sequência de um livre, Matip faz o 1-1 igual. Cá está o golo do empate apontado por Matip. Já depois de o Aston Villa ter chegado ao golo, o Liverpool a reduzir. É este o momento do 1-1 igual. Aos 65 minutos, o Liverpool completa a reviravolta. Cruzamento de Luís Dias e Mané faz o 2-1. Intervenção decisiva do antigo extremo do futebol. Clube do Porto, 2-1 para o Liverpool. Já em Espanha, o Barcelona recebeu e venceu. Celta de Vigo por 3-1. Depey marca o primeiro golo do jogo. Aos 30 minutos, o passe para golo é de Dembélé. Cá está. E depois Depey a concluir a fazer o primeiro golo do Barcelona. Ainda marcaria mais 3. A equipa catalã, este é o primeiro golo. 11 minutos depois, Aubameyang faz o golo de forma acrobática. O segundo golo do jogo. Cá está ainda o momento dos festejos. E aqui a repetição desse golo marcado por Aubameyang de forma acrobática. Na segunda parte, Aubameyang visa no jogo com este golo de primeira. Mais um golo de Aubameyang a fazer o terceiro do Barcelona nesta partida. Um remate de primeira. O Celta de Vigo responde dois minutos apenas depois. Iago Aspas aproveita um erro na defesa do Barcelona e reduz a desvantagem. Cá está o golo do Celta de Vigo. Aos 68 minutos, contrariedade para a equipa de Vigo. Murilho é expulso depois de travar um contra-ataque do Barcelona. Cá está cartão vermelho direto para o jogador do Celta de Vigo. Já o Betis venceu o Valencia por 3-0 e continua na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões. Rui Silva e William Carvalho foram titulares. No lado do Valencia, Gonçalo Guedes entrou na segunda parte. Aos 57 minutos, William José remata de pé esquerdo e marca o primeiro golo do jogo. Cá está o primeiro golo apontado por William José, colocar o Betis em vantagem. Já com Gonçalo Guedes em campo, Valencia sofre o 2-0 de fora da área. Sérgio Canales aumenta a vantagem. Cá está o segundo golo para a equipa do Betis. É um remate de pé esquerdo. O resultado final fica fechado aos 90 minutos, graças a este golo de Borja Iglesias, a fechar a contagem 3-0 para o Betis. Por cá, Gonçalo Inácio pode estar a caminho do Manchester United. O central do Sporting é visto pelos responsáveis do clube inglês como um reforço ideal para o eixo defensivo. Segundo o jornal A Bola, o Manchester United já apresentou uma proposta à equipa de Ruben Amorim. Em cima da mesa estará uma oferta de 40 milhões de euros. O United oferece ainda mais 5 milhões de euros por objetivos. Além do Manchester United, também o Newcastle está interessado no jovem central de 20 anos. Perante estes números, Otávio, pode ser difícil ao Sporting manter Gonçalo Inácio por mais tempo no Sporting? Para já, há uma conclusão que se tira. Foi a valorização dos ativos do Sporting. Um jovem, em dois anos, para uma transferência, se vier a concretizar-se por um valor de 40 milhões, é significativo no mercado de dois, no mercado que nós estamos a viver, com todas as dificuldades. Penso que seria um negócio atrativo para o Sporting. É um jogador, Paulo, que Ruben Amorim coloca no lote de jogadores imprescindíveis. Mas compreenderá o treinador do Sporting uma saída, caso surja uma proposta nestes valores de 40 milhões de euros? Se surgir realmente uma proposta com estes números, acho que não restam muitas alternativas. Muito embora estejamos a falar do Manchester United, que contratou todos os títulos, de forma surpreendente para mim, um defesa, o Maguire, por 80 milhões. E acho que, ao pé dele, o Gonçalo Inácio é, francamente, melhor. Por isso, 40 milhões até pode parecer pouco, quando vemos as despesas que, por vezes, se fazem em clubes ingleses. Agora, não deixa de ser uma verba muito importante, o que significa que o Sporting teria de ir também ao mercado. Está a precaver-se para ir renovando a defesa, como se sabe. Já contratou um defesa central, o St. Justo ou o Mainz. Mas depende muito do valor, porque os treinadores podem considerar muitos jogadores imprescindíveis. O Luís Dias era imprescindível para o Sérgio Conceição. E chegou a janeiro e teve que ser vendido. Mas também não deixou marcas na relação de Sérgio Conceição com o futebol do Florentino. É assim, as circunstâncias são o que são. Relativamente ainda a este negócio, o José Calado, sabemos que, e como o Paulo também realçou, o Sporting já contratou um central, também já vamos falar mais especificamente sobre a Sérgio Justa, mas aqui poderá ter de ir ao mercado, contratar dois centrais, ou deverá fazê-lo o Sporting, perante estas ameaças de uma possível saída de Gonçalo Inácio? Eu não acredito nesta saída, sinceramente não acredito. A renovação do Gonçalo Inácio, e principalmente com alguma renovação que a defesa do Sporting tem que fazer, porque está iminente, obviamente, a idade já não é a mesma para o Coates, apesar de ser um dos melhores jogadores a jogar num sistema de três centrais, a idade muitas vezes não vai perdoando. Fedal, todos sabemos o que é que aconteceu. Neste momento, na defesa, é uma defesa que joga a três, o Gonçalo Inácio, é o futuro daquilo que é o Sporting, certo? E joga em qualquer das posições. E joga em qualquer das posições. E depois, quando nós falamos de Manchester United, temos que ver uma coisa, além de ter um novo treinador de Manchester United, Manchester United tem o pavio muito curto, entre aspas, para se equivocar novamente, porque é uma equipa que anda à procura títulos desesperadamente, e para, de alguma maneira, calar os seus adeptos, tem que trazer também jogadores com nome. E eu não acredito... E precisa de defesas a sério. E eu não acredito... Só para dizer uma ideia, Mariana, no campeonato inglês, quando falta uma jornada para o United, tem uma diferença de um golo entre os marcados e os sofridos, que é uma coisa ridícula. E eu não acredito, sinceramente, não é pelo valor do Gonçalo, obviamente, que é um jovem com muito valor. Mas eu acho que o United, se calhar, anda à procura de outro tipo de jogadores, mais consagrados, talvez, com mais experiência, porque não tem margem mais nenhuma para se equivocar. Já têm sido muitos erros ao longo dos anos. Já vou também ouvir o Jorge, mas sobre um outro assunto, porque há novas imagens do Clássico, que mostram que Darwin se envolveu numa confusão com um elemento da equipa técnica do futebol do Porto. O momento ficou registado em vários vídeos amadores. Foi imediatamente depois do golo de Zaidou que tudo aconteceu. O avançado do Benfica aproxima-se do local onde os jogadores portistas estão. Percebe-se que empurra alguém da estrutura portista. Darwin é depois acalmado e afastado do local por um suplente do futebol do Porto, que estava no Calvado e que parece ser Marchessin. Como é que era, Jorge, para este momento do Darwin? O que é que explica esta reação? A reação foi de ter dado um pique de 80 e tal metros. 80 metros atrás do Zaidou, não ter conseguido lá chegar e ter servido o golo, ter perdido o jogo, não ter conseguido marcar um golo ao Futebol do Porto, que era aquilo dos eixos que ele queria marcar antes de sair, queria marcar um golo a todas as equipas, não marcou ao Porto. É um bocado a frustração do último minuto, não é? Portanto, é uma atitude não adequada, não correta, que realmente só podemos ver, só podemos estar atentos a ela porque alguém das bancadas pode filmar, porque a BTV rigorosamente não consegue transmitir nada que possa pôr em causa este tipo de situação. portanto, está sempre protegido em relação a estes níveis, portanto, acho que são coisas que se calhar não poderão ser punidas e que se fosse uma outra emissão de outra televisão poderia haver umas imagens muito mais eloquentes e poderia haver uma punição. Neste caso não existe. O que é que queres dizer com isso, Jorge? Neste caso... O que é que queres dizer com isso? É claro, é lógico, porque há uma proteção, é lógico. Oh, Mariana, vamos ver. Nós só vimos isto agora, porque só chegou de um vídeo amador, porque durante o jogo nós não vimos rigorosamente nada disso. Acho que as câmeras estão todas apontadas para tudo aquilo que de bom se conhece. Mas o próprio árbitro, ao que sei, não teve interferência disciplinar neste evento. Claro que não teve, não viu, não conseguiu ver, porque não estava a ver outras coisas. O árbitro está de costas. Não consegue ver, porque pronto, está tudo... Mas, oh Jorge, em qualquer outra emissora de televisão, para usar a tua expressão, não iria fazer a mesma coisa que fez a BTV nisto. Ali mostrou vários planos ali dos adeptos e surgiu esta situação, que me parece perfeitamente normal num jogo, num campo de futebol. O que é que é normal? Esta situação... Se há situações, boto, mas que terão que ser, que são penidas, não é? Se a gente reprova outro tipo de situações, também vamos reprovar estas. Como é evidente, não é? Agora, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ninguém soube, ninguém viu. Certamente, Pinta Costa deve ter estado na tribuna. Ninguém filmou o Pinta Costa. Não houve uma câmara a apanhar o Pinta Costa, seja onde for. Ninguém o apanhou. Ninguém sabe onde ele está. Se estava na décima fila, ou num camarote ao lado. Ninguém apanhou. Portanto, como é uma transmissão da BTV, apanhou o que era e tem o seu direito. Isso é uma questão de princípio que nós já falámos aqui várias vezes e eu também concordo que não deve ser uma televisão de um clube a transmitir jogos dessa competição. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é esta transmissão. E nesta transmissão, quando foi o gol do futebol com o do Porto, vimos vários planos, até de forma surpreendente porque muita gente dizia que não iriam existir esse tipo de planos, quer dos jogadores do Porto a festejar, quer inclusivamente de adeptos. Por isso não me parece que haja aqui nenhuma vontade a apanhar esta situação. Aliás, porque é uma situação... Não, eu concordo com isso. O que estás a dizer, eu concordo. Não tenho problema. O interesse é só mostrar o que não aconteceu nada de mal. Porque se houvesse alguma coisa de mal em que o Porto tivesse metido a pata na poça, certamente que iam mostrar. Mas como foi algo em que foi o Darwin que teve uma atitude menos correta, não mostraram. Isso é taxativo. Acho que houve alguma intencionalidade, é isso, Jorge? Não, mas é lógico que... Na tua leitura. Eu fiz o jogo. Eu fiz o jogo. E tive aqui a fazer o jogo, com mais ou com menos atenção, normalmente com atenção, e eu vejo, por exemplo, aqui determinados lances que não interessa mostrar a segunda vez. É quando a gente critica as Sport TVs porque fazem isto, fazem aquilo, nas suas transmissões. Mas também temos que recriminar que houve aqui algumas situações de jogo em que não vimos repetições, não vimos, só vimos aquilo que interessa. Eu acho que por acaso discordo completamente, que eu acho que o problema das transmissões portuguesas é excesso de repetições. Não, algumas. Mas olha, eu faço muitos jogos aqui com o Zé, aos anos, e quantas vezes a Cazinha fala só vimos uma repetição, não vimos mais, mas depois no outro a gente já vê mais. E passamos a vida um pouco nisto. É depende das coisas. Depende dos canais, é. Mas olhando também para este momento, o Porto tinha acabado de marcar o golo e Darwin até consegue fazer um sprint e chegar primeiro à zona onde acontece o golo, do que outros colegas de equipa que estavam até mais bem posicionados para isso e já vamos também ver esse momento. Achas também pode ter vindo aqui alguma frustração, Zé, relativamente aos próprios colegas de equipa por parte de Darwin? Antes de mais, deixa-me dizer-te uma coisa. Eu tive a oportunidade de ver este jogo no estádio. Acho que tudo correu de uma maneira extremamente normal. Acho que as pessoas festejaram quando tinham que festejar, os adeptos, os próprios jogadores, tiveram para mim um excelente comportamento, sempre de respeito, de quererem ganhar o jogo, mas de respeito uns pelos outros. Agora eu pergunto-te uma coisa. Houve um golo. Mas o que é que aquele indivíduo tem que estar a fazer dentro do campo? Mas o que é que aquele indivíduo tem que estar a fazer dentro do campo? Quem, o Marchesino? Não, ele devia a equipa... Elementou a equipa técnica. A esperta da equipa técnica foi o autor. O que é que ele tem que estar a fazer dentro do campo? Pergunto eu. Não, pergunto eu. O que é que tem que estar a fazer dentro do campo? E depois é assim, eu acho engraçado, eu acho engraçado estar sempre a defender aquilo que acontece. O Jorge estava a falar da transmissão da BTV. Vamos a ver uma coisa. No Dragão, no jogo com o Sporting, houve uma transmissão onde foi misturado claramente agressões a jogadores. Já vimos alguns castigos. Estão abertos. Já houve castigos. Está em curso. Já houve castigos. Pronto, ainda não houve castigos nenhum. Já vimos um adepto entrar em campo. Não houve castigos. A agredir o Pisi no Dragão. Não houve castigos. Imagens. Qual é a situação? Não houve castigos. Não houve castigos. Qual é que foi? Não, mas não houve castigos. Pergunta-me qual é que foi. No Dragão não foram os jogadores castigados. Agora, pergunto eu outra coisa. Este jovem, isto não tem nada a ver com a questão da Asia ou não. Nós estamos aqui a falar. O que é que aquele senhor se deslocou e foi para ali ter com o Darwin? E depois o Darwin acabou por o empurrar. Mas quem é ele? Ele tem que estar dentro do campo. Tem? Ele tem que estar dentro do campo. Tanto que tem autoridade. Desculpa. Tem que estar dentro do campo. Estava lá. A fazer o quê dentro do campo? Ele e todos estavam lá. Mas o que é que ele tem que estar dentro do campo? O jogo já acabou. O jogo acabou. Mas tu queres ver aos 94 minutos. Tu marcas um golo e tu não queres ir festejar. Não, mas espera aí. É um título. Mas espera aí. Queres que eles fiquem todos... Mas o Zé Edu está fora do campo. O Zé Edu está fora do campo. Nós sabemos que é a Catedral, mas não é para rezar. O Zé Edu está fora do campo. O Zé Edu está fora do campo. Tu defendes tudo o que queres defender. É um problema teu. Eu queria dizer que ficassem ali todos. Eu para mim primeiro. Nem sequer sei. Nem sequer sei. Eu para mim nem sequer sei. Ninguém se mexe. Eu nem sequer sei o que é que aquele senhor. Eu nem sequer sei o que é que aquele senhor. Ou se foi dizer alguma coisa ao Darwin. Não, não. Tu sabes? Não diz lá se sabes. Mas sei, nem preciso saber. Então pronto. Nem preciso saber. Mas estás a reprovar a atitude do Darwin. Nada que se possa dizer justifica o que o senhor faz. Olha, eu digo-te uma coisa. Eu vejo um indivíduo que não tem nada a ver. Não é jogador. Não é jogador. Não é treinador de junto. É treinador de junto. Ou da rouparia. Ele é treinador de junto. Se está ali dentro do campo é porque tem legalmente... O que é que tem o direito de estar ali? Vai festejar. Mas qual o galmente? Nem o preparador físico neste caso pode estar dentro do campo. Nem o preparador físico pode estar dentro do campo. Eu já vi que tu ainda estás com mais azia do que o próprio Darwin. Que estava ali e correu 83 metros. Correu 80 e tal metros. Epá, desculpa se tu gostas. Se tu gostas. Se tu gostas. Se tu gostas. Aqui a questão não é da azia. Aqui a questão é ver o que está na cara. Tu vens aqui trazer. O que está na cara. Tu tens aqui a ver. Ah, porque é que o senhor está ali dentro. O senhor está a criticar. Sim, sim. O que é que está ali dentro a fazer? O jogo já acabou. O jogo já acabou. Foi festejar o golo ou não na gesta? Então festeja o golo. Festeja o golo. No sítio que tem que festejar. Praticamente. Sim, mas nos festejar no sítio que tem que festejar não tem nada que estar ali dentro. Há uns que estão mais amigados. Acho que o Darwin te fez muito bem. Vai para fora do campo, amigo. Exatamente. Val tudo. Vai para fora do campo, amigo. Não critiques. Olha, hoje é o que estás aqui a dizer. O quê? O quê? Dos jogadores? O que é que aquele senhor está ali a fazer? Pergunte-te. O Marchezinho, tudo bem. O Marchezinho, tudo bem, está ali. Não há problema nenhum. Os nossos telespectadores estão a lutar e isso tu estás a dizer. Ó pá, Jorge, quando falas em telespectadores, tens de falar para ti. Não é para mim. Não é para ti. Porque tu é que tentas branquear tudo o que acontece no Futebol Clube Porto. Eu não. No Benfica não tento branquear. Eu sei que custa um bocadinho. Por isso eu tenho legitimidade para falar, desculpa lá que te diga. Deixa-me lá puxar dos golpes. Já estás aqui há cinco anos. Três campeonatos do Porto, achar-te devia estar ali para lá. Não estás a ver, portanto não estás. Mas ganhaste. Mas eu estou a censurar os campeonatos. Não. Mas eu estou a censurar os campeonatos. O senhor que está ali, olha, está ali contente porque ganha um campeonato. Está onde? Mas está onde? Mas está onde? Então tu vês os jogadores do Benfica a fazerem alguma coisa? Nada, nada, nada. Olha os jogadores do Benfica. Até viraram as costas, estás a ver? Viraram as costas. Claro. É lógico normal. Então pronto, levas um gol aos 94. Menos um. Estão chateados, viraram as costas. O que é que aquele senhor tem que ir fazer ao pé do Darwin? Estão lá todos os senhores, estão lá todos juntos. O que é que ele tem que ir fazer ao pé do Darwin? Pois levam um encontrão. É pá, que mau o Darwin. Também achas estranho, Otávio. Que mau o Darwin. Porque deu um encontrão naquele moço que nem devia se calhar estar ali. Também adorrem, Otávio, que este elemento da estrutura do Porto ali estivesse... Por amor de Deus, já chega, já chega, portanto, tantas situações. Tem sido uma das situações que tem discutido e tem originado algumas situações dentro do campo, é, efetivamente, o excesso de pessoas que estão dentro do relevado. Algumas credenciadas, outras não. Já há episódios também, quando temos estado de luz, lembramos daquela do túnel, existiram com outros indefinidos no jogo. Portanto, se isto acontece, é porque alguém, efetivamente, as pessoas podem estar, ou não, credenciadas. Mas, Otávio, tu vês o Darwin a sair. O Darwin estava fora do campo, estava dentro do campo tranquilo. Se fosse ao contrário, o outro mando também se levantava a festejar. Isto é futebol, agora houve um empurrão, mas quantos empurrões é o cartão amarelo? Vai levar o cartão amarelo? Vai expulso do jogo? Mas, Otávio, mas levantar a festejar é uma coisa normal. Eu não estou a pôr isso em causa. Mas tu vês a imagem, nós agora estamos aqui a mostrar a imagem. Deixa-me acabar. Pedro, mostra lá a imagem do Darwin, que está fora do campo e começa a entrar no campo tranquilamente, sem dizer nada a ninguém. Deixa-me acabar. E os jogadores a festejar. E o Darwin não disse nada. Vê aqui, Otávio. Vê aqui, o Darwin. Eu vi. Entrar em campo. Não me dizia nada. Deixa-me acabar. Deixa-me acabar. Aqui, aqui, foram criadas expectativas à volta deste jogo enormes. Enormes. E seriam maiores ainda se o Sporting tivesse ganho ao Benfica. E então é que este jogo se transformaria naquilo que era dos acontecimentos mais importantes do futebol. Pronto. O Sporting perdeu em casa com o Benfica e este jogo tirou-lhe uma carga enorme que ainda havia o proporcional do Porto fazer um ponto no jogo com o Estoril. Mas se o Benfica queria salvar a honra do convento, e isto é muito pouco para o Benfica, o Benfica chegou ao fim do campeonato e quer salvar a honra, e meteu em cima destes jogadores uma carga que eles tinham, não é? Eles tinham. Não só porque era um derby, porque não queriam que o Porto feijasse no Estadio da Luz. Também ninguém. Isto era uma realidade. Também ninguém te queria. É normal. E essa era normalíssima. Normalíssima. Agora repara a ironia disto. Repara a ironia disto. O Zé Du, que foi cantão criticado durante a época, que inclusive foi dito que não tinha lugar no Porto, acabou de marcar este gol. E não tinha qualidade para jogar no Porto. Marcou este gol. Houve muita gente que o disse. O gol do Zé Du foi um ajuste de contas com todos aqueles que diziam que ele não tinha categoria para jogar no Porto. O futebol é isto. O futebol tem estas ironias. É estas ironias. Naquela circunstância a situação era idêntica. Mas há mais. O futebol do Porto com um ponto era campeona mesmo. Pois, mas o jogo estava a terminar. Lembramos todos no título que o futebol com o Porto perdeu no último minuto. Que o Benfica ganhou nas Antas com um golo no último minuto também. Que o Porto marcou o Benfica no último minuto também. No estádio das Antas. No Dragão. No Dragão. As Antas é uma coisa para mim. As Antas é o gol do Kelo. Portanto, estas coisas acontecem muitas vezes. Portanto, agora, ele traz consigo um bocadinho de ironia. E este do Zé Du. O Zé Du merceu. Merceu por tudo aquilo que lhe disseram dele. E, de o Tice de ser feita, teve a hora da sorte. Agora, naturalmente, perante uma equipa que queria salvar a hora do Convento neste jogo, que é muito pouco para o Benfica. É uma ambição muito curta. Para aquilo que há as ambições que o Benfica tinha. Mas a ambição era ganhar o campeonato. Certo, certo. Não era salvar a hora do Convento. Agora chegas ao último jogo e não queres correr o vale face à festa da tua casa. 17 pontos de tráfego. Isso é normal. Isso é o beabá do futebol. Desculpa. 17 pontos é muito ponto. E 11 do Sporting também. Quer dizer, não há justificação... Justificação de quê? É? A justificação de São Diorra. Ah, a justificação de São Diorra. Dos dois centímetros. Não, mas é uma questão de honra. Uma questão de honra. Ah, não pode falar dos dois centímetros? Ah, pensei que não podia. Não, não. Pensei que não podia. Os dois centímetros correspondem a 17 pontos. Pensei que não podia. Já lá vamos também, mas vamos para já avançar ainda com novidades sobre o futuro de Sérgio Conceição, que quer treinar um clube de topo europeu que lhe permita lutar pela conquista da Liga dos Campeões. A CMTV sabe que se se confirmar a conquista da dobradinha no final da época, o técnico entende que é o momento certo para sair do futebol do Porto. Ainda assim, o técnico só admite uma saída se for para um grande clube de topo europeu. Sérgio Conceição tem uma lista de 14 clubes que cumprem o que pretende. Além dos seis gigantes ingleses, United City, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Tottenham, Sérgio Conceição admite treinar o Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Madrid e o Bayern Múnich. Ainda assim, estes dez clubes têm já os treinadores seguros para a próxima época, pelo que restam quatro possibilidades. São elas Paris Saint-Germain, Juventus, Milan e Inter. Neste momento, Jorge, até pelas próprias indicações que vão sendo dadas e pelos sinais que vão sendo dados por Sérgio Conceição, têm razões os adeptos do Porto para se sentirem apreensivos? Mariana, o futebol a gente já sabe, se a gente se lembra daquela frase que hoje é mentira, amanhã é verdade, o futebol é um fiozinho de uma navalha tão que a gente, entre a alegria e a tristeza, estamos a ver 94º minuto, 92º e tudo isto. O futebol é um bocado assim, é um momento. E o momento, eu posso estar aqui e dizer uma coisa e daqui a um minuto se calhar as coisas são totalmente distintas. Eu não acredito que o Sérgio Conceição saia enquanto Pinta Costa for Presidente do Futebol Clube do Porto. É a minha opinião, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu acho, se é verdade ou não, não tenho verdades absolutas e jamais o poderia ter, porque quem as tem, certamente que é o Sérgio Conceição, é que é nome da sua vida. Portanto, acredito piamente que o Sérgio Conceição não vai abandonar o Pinta Costa enquanto ele for Presidente do Futebol Clube do Porto. E portanto vai lutar por todos, nem que seja por uma Taça da Liga, que é uma coisa que ele ainda não ganhou, não é? Ainda tem que ganhar, o resto já ganhou tudo, mas mais do que isso, acho que há caminho a fazer, o Presidente sabe que ele tem caminho lá também, Portanto, acredito que haja uma continuidade. Agora, nós sabemos que se aparecessem aqueles projetos em que são irrecusáveis e que só nos passam uma vez na vida, não é? Há pessoas que andam à procura de oportunidades na vida durante anos e anos e elas nunca chegam. Bem querem, querem treinar tudo e mais ou não sei o que e as coisas não acontecem. Não acontecem porque não há oportunidade. Às vezes, quando aparece a sua oportunidade, temos que agarrar. E, certamente, se aparecer uma oportunidade destas, não direi que o Pinta Costa diga que não a ele. Agora, acho que jamais Sérgio Conceição, pelo caráter que é maneira de ser, de estar, que o vai abandonar o Pinta Costa neste momento. Há pouco falavas, Paulo, da saída de Luís Dias, e sabemos como foi um elemento que desagradou uma situação, que desagradou a Sérgio Conceição, fez até críticas públicas à forma como estava a ser gerido o futebol a Clube do Porto. Parece-te que dá alguns sinais de ter chegado a fim de ciclo, a algum desgaste de Sérgio Conceição? Não, não creio que seja essa a situação. Mas também, nada me diz que o Sérgio Conceição não possa querer sair no final desta temporada. O Sérgio Conceição tem contrato por mais dois anos. É bom não esquecer esse pequeno detalhe. Tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros, para um clube de topo não é nada de extraordinário, mas tem o contrato e ele, normalmente, até pelo caráter que evidencia, gosta de honrar os compromissos que assume. E depois, em relação a estes clubes, estes 14 clubes que, eventualmente, ele terá como boas possibilidades, eu não estou a ver nenhum que dispense realmente o treinador que tem nesta altura. Talvez o único seja o Paris Saint-Germain, mas tem aí uma concorrência de peso, que é o Zinedine Zidane. De resto, a Juventus tem o Allegri, que vai continuar. O Inter tem o Inzaghi, que também vai continuar. O Milan tem o Pioli, que possivelmente vai ser campeão, também deverá continuar. Portanto, não há assim muitos clubes que se possa pensar que eu vou para este clube e aspire a ganhar a Liga dos Campeões. Porque a Liga dos Campeões é uma competição muito difícil de vencer. E é uma competição que, como temos visto, dá inúmeras surpresas. Dizem ainda há poucos dias, numa entrevista a Sérgio Conceição, que quer conquistar, seja no Porto ou fora do Porto. Claro, que tem essa ambição. A partida será mais fácil fora do Porto? Um desses clubes que enunciaste, não é? Se me disseres, se tiver o dinheiro que o Paris Saint-Germain tem para construir um projeto, ou mesmo o Newcastle, que tem o Fundo Soberan da Arábia Saudita agora, e que lhe põe o dinheiro que for necessário na mão para ele comprar aos jogadores que entender, e que pode fazer um projeto, mas mesmo isso não é garantia de conquistar. O Guardiola já gastou 1.060 milhões de euros no Manchester City e ainda não conquistou a Liga dos Campeões. Portanto, eu não tenho como certo que isso possa acontecer, fora o dinheiro que ele gastou no Bayern também. Mas, portanto, não tenho como certo que isso possa acontecer, por estas várias razões, e também porque não estou a ver um clube destes a ter nesta altura disponibilidade ou uma vaga. É, no fundo é isso. Não é que o valor do Sérgio Conceição não esteja à altura destes clubes, antes pelo contrário. Acho que está aí muito. Muito bem, vamos também ver já agora, porque também falou a Pinto da Costa sobre uma possível saída de Sérgio Conceição. Vamos ouvir o que disse o Presidente do Futebol do Porto. Isso é a continuidade do Mister, não é assunto, uma vez que ele tem contrato de dois anos, sempre disse que queria ficar, cumprir o contrato, por isso não é assunto. Isso é assunto para a bola, para criar confusão. A época vai ser preparada, naturalmente não através de jornais como outros fazem, mas nos nossos gabinetes, com a maior, não é segredo, com a maior descrição possível e vamos prepará-la. José Cláudio, a Pinto da Costa diz que a saída de Sérgio Conceição não é assunto, mas há declarações recentes do treinador do futebol do Porto em que parece, pelo menos, deixar um pouco em aberto essa possibilidade. Achas que neste momento é possível Sérgio Conceição sair do Porto, ou é um cenário que vês acontecer com algum grau de probabilidade? Eu, sinceramente, neste momento não vejo que o Sérgio saia. Essa é uma realidade, pelo menos é aquilo que eu penso. Mas a questão é que o futebol muda muito rápido. Ainda agora o Paulo estava aqui a falar, obviamente e com alguma sapiência, que o Sérgio é uma pessoa que gosta de cumprir aquilo que assina, mas não foi isso que fez, porque foi criticado pelo presidente do Nantes quando ele veio para o Futebol Clube do Porto. E disse que ele não tinha honrado, se calhar, o compromisso que tinha feito com ele e criticou-o duramente e publicamente. Em relação ao... Mas o presidente do Porto, do Nantes, acabou por libertá-lo, que ele tinha contrato. Sim, tudo bem, mas pronto, isso é em relação a honrar os compromissos. Em relação a ficar no Futebol Clube do Porto. O ano passado, todos os comentadores do Futebol Clube do Porto diziam que o Sérgio ia sair no final da época. E na realidade ele depois acabou por ficar. É verdade que demorou algum tempo a assinar. Todos também estão incluídos, não é? É sinal... Não, mas também estão incluídos, eu. Eu estou incluído. Não, só para dizer se é todos... Não sei. É, não sei, diz-me tu. Não, é só para perguntar... O Futebol Clube do Porto paga? É porque tu metes... És comentador do Futebol Clube do Porto? Continuas a meter coisas na boca das pessoas? Eu paga-te. O Futebol Clube do Porto paga-te? Se és comentador da confina, não te podes sentir... Ou é que estás a falar em comentadores do Porto? Serviu-te a Carapuça? E eu sou comentador do Porto? Ah, és? Porque eu sou comentador do Porto da manhã, da confina. Ah, eu tenho uma camisola vestida. Eu sou da CMTV. Ah, eu tenho uma camisola vestida. Ah, tenho e tu também tens. E não tens só uma camisola. Tu não tens camisola vestida. E às vezes tens véus também. E ainda bem que tenho. Mas pronto, não importa. Posso só concretizar só para acabar? É que eu não sou um desses. E em relação ao Sérgio, o ano passado também, todos diziam que ia sair. E por isso é que demorou tanto tempo para assinar. E a questão é que não saiu. Por isso, daquilo que nós estamos a dizer hoje, pode ser uma mentira amanhã. Porque o Sérgio, a realidade é que já criticou bastante a estrutura do Futebol Clube do Porto. Tem ajudado que ele tenha tido bons resultados. E está a fazer um trabalho espetacular no Futebol Clube do Porto. Realmente foi ele que fez com que o Futebol Clube do Porto saísse do fair play financeiro rapidíssimo, com os seus resultados desportivos e com aquilo que tem feito. Mas na realidade... E rentabilizou muito os ativos. Claro, rentabilizou os ativos. E essa é outra realidade também para o Futebol Clube do Porto. Se não fosse a pandemia, não podia ter rentabilizado mais. E, por isso, eu acredito que uma cláusula de 10 milhões, se houver algum clube realmente que queira pagar essa cláusula, porque eu acho que não é uma cláusula alta, eu acho que o Sérgio pode ir, se calhar, parar noutras parágios. Agora, em relação àquilo que é a sua relação com o Jorge Nuno Pinta Costa, como nós já percebemos, que vai muito além daquilo que é uma relação profissional, vai muito além, a meu ver, daquilo que é uma relação da assinatura de um contrato, nesse aspecto eu acho que não sei. Mas não ponho aqui em cima da mesa já com toda a certeza que o Sérgio não sei. Eu acho que todos os treinadores têm ambições. E o Sérgio também tem. E deixou claro ainda há poucos dias. Não, e o Sérgio já fez praticamente no Futebol Clube do Porto aquilo a que se propunha. Ou seja, e não nos podemos esquecer que quando o Benfica também foi campeão, e quando recuperou aquela diferença, houve muita gente que o criticou, nomeadamente várias pessoas do Futebol Clube do Porto, que diziam que ele provavelmente ia embora e que já não era treinador para o Futebol Clube do Porto. Por isso, o futebol, as coisas mudam. Agora, vamos esperar. Eu acho que ele vai ficar, sinceramente. Mas, se ele saísse, eu acho que em relação ao trabalho que ele tem estado a fazer, além de ser merecido, porque acho que é um bom treinador, quer se goste, quer não se goste, mais ou menos do seu comportamento ou não, muitas vezes, a realidade é que tem feito um trabalho estupendo no Porto. Antes de avançarmos só, Otávio, o Zé Real sabe que já ganhou o que tinha a ganhar Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto, ou pelo menos já ganhou quase todos os títulos que podia ganhar. Há um pouco essa ideia de que neste momento poderá estar a fechar o ciclo já a Sérgio Conceição? Não, de maneira alguma. O Zé Real quer um clube com dimensão europeia, o Futebol Clube do Porto tem dimensão europeia. O Futebol Clube do Porto, durante os últimos anos, a única equipe portuguesa ganhou títulos europeus. Mas o Conceição diz há dias que quer conquistar a Liga dos Campeões, seja no Porto ou no outro clube, está ou não a abrir a porta, pelo menos, a uma possibilidade de sair do Porto? Não. O Futebol Clube do Porto foi campeão europeu duas vezes e ganhou. Pode-se considerar que agora é mais difícil. Mas estávamos a centrar concretamente nas palavras de Sérgio Conceição. Sim, sim, sim. O que ele diz? Sim. Porque o Porto já ganhou duas vezes. Ele está num grande clube europeu. Ele está num grande clube europeu. Agora, Otávio, sabes quando é que uma equipa portuguesa, nos próximos anos, vai ser campeão europeu? Posso acabar? Pode. O dinheiro, sabes? O dinheiro não ganha o título. Se ganhasse o título europeu, o City e o PSG tinham ganho todos os anos. Não deixavam ninguém tocar a xixa. Não ganha, mas ajuda. Desculpa. Não ganha, mas ajuda. Olha, o City gasta milhões e milhões e não ganha. Está bem, estão velhas equipas. O PSG gasta milhões e milhões com o trio atacante do Arco da Velha e do Caminho. Mas velhas sempre as equipas que estão nas meias finais. E depois está lá o Vila Real. Está lá o Vila Real. Estava. O Vila Real. Estava. Oito. Oitavo do Campeonato de Espanha. E está lá, nas meias finais. Teve nas meias finais. Estava. O Real Madrid, nesta época, deve ter sido a época em que fez um investimento mais curto e está na final. Está na final. Maria, isto é o interesse. É os sorteios. Os sorteios. Os adversários. E a calendarização, a calendarização dos campeonatos também tem muito a ver com isto. Porque as equipas geralmente estão a jogar nas clubes europeias. Estão a jogar para os lugares cimeiros dos seus campeonatos. E chega à parte final vão ter que gerir isto. Ou têm plantéis que respondem ou não têm. Portanto, muitos fatos influenciam. Agora, há uma coisa que é real. O Pinto da Costa também não deixou cair o Sérgio. Quando o Sérgio não ganhou o campeonato, o Pinto da Costa não deixou cair o Sérgio. Não é o Sérgio que não deixou cair o Pinto da Costa. Ah, efetivamente, um trabalho feito pelo Sérgio considerável, de grande, mas de grande, e de valorização de jovens, como foi a esta época. Se alguém apostou na formação, foi um futebol com o Porto. Foi um futebol com o Porto. E foi o Sérgio. Obviamente que o Sérgio, em determinada altura, teve que dizer que tinha que rever, rever, naturalmente, os objetivos, quando o Luís saiu, o Luís Dias, o Felo. E Felo. E Felo. E Felo. E Felo. Isto é tudo muito subjetivo. Agora, o Sérgio... O Sérgio... Para concluir, o Sérgio tem uma cláusula de 10 milhões. Eu não acredito, mas não é por nada, eu não acredito que, efetivamente, a cláusula de 10 milhões faça o Sérgio sair. Muito bem. Não é isso. Vamos também avançar com palavras de Jorge Jesus, que tem estado em destaque nos últimos dias. Admite que gostaria de treinar a seleção brasileira. O técnico refere mesmo que nenhum treinador recusaria um convite do Brasil. Eu penso bem num treinador do mundo, não é? Que podia rejeitar um convite da seleção do Brasil. Penso eu. E muito menos eu, não é? Isso seria não só um orgulho muito grande, como o marco histórico, portanto, na carreira, da minha carreira, como treinar, aquilo que eu acabei de dizer, treinar, ter a possibilidade de trabalhar com os melhores jogadores do mundo. Disse ainda Jorge Jesus que vai tomar uma decisão sobre o futuro nos próximos dias. O técnico confirma ainda que tem uma proposta do Fenerbahce. Eu, quando chegar a Portugal, eu vou começar a ter que conversar do que é que eu vou fazer... Da vida. Da minha vida. Inclusive, há uma equipa que é o Fenerbahce, está à espera que eu chegue a Portugal, não é? Eu não vou... Não sei o que é que vai acontecer, não é? Mas eu vou ter que começar a ter decisões, não é? Portanto, aquilo que eu mais quero é que o Flamengo ganhe os objetivos e tenha os objetivos que merece ter e eu vou seguir a minha carreira. Vou seguir a minha carreira. Posso, se calhar, ser treinador do Flamengo daqui a, sei lá, um ano, dois anos. Isto no futebol, os momentos fecham, os momentos abrem-se. Agora eu sou um treinador livre. Posso escolher quem eu quiser. Daqui a um mês ou dois, se calhar já não sou um treinador livre. Parece, Paulo, pairar sempre o Flamengo naquilo que vai dizendo Jorge Jesus sobre o próprio futuro. Parece que neste momento e depois, sobretudo da polémica que foi gerada no Brasil, essa porta está fechada. Sim. Eu acho que o próprio Jorge Jesus, nestas declarações, confirma que no próximo ano ou dois não será treinador do Flamengo. Nessa hipótese... Mas estas declarações até foram anteriores àquela polémica toda que foi gerada. Sim, se coloca. Portanto, ele próprio já admitia isso nessa altura. Portanto, eu acho que estas declarações têm, sensivelmente, dez dias de... Foi ontem. Pois, mas foram emitidas ontem, mas foi gravada há dez dias. Sim, mas já tinham sido gravadas anteriormente. E, portanto, essa questão já estava difícil de se concretizar. A única surpresa foi termos sabido que ele afirmou que até dia 20 estava à espera do Flamengo. Obviamente, ele refere que é um contexto diferente daquilo que disse, mas que o disse, disse e depois acabou por confirmar. E diz alguma coisa que me parece óbvia. Qualquer treinador do mundo gostava de ser selecionador do Brasil. Quer dizer, de realmente ter... Ele não é só ter os melhores jogadores do mundo, é ter cem jogadores para escolher vinte. E cem dos melhores mesmo do mundo. Por isso, vamos ver o que é que será o futuro próximo. Eu, sinceramente, independentemente da oferta financeira que vai ser feita, ou que já está feita aos Jó Jesus para ir para a Turquia, parece-me que é um campeonato um pouco redutor para aquilo que ele quer da carreira dele. Mas, como eu disse, há momentos e há momentos. Há uns que se abrem, outros que se fecham. A vida é assim. Fica a sensação, Otávio, de que este é o desfecho possível, mas não o desfecho que Jorge Jesus pretendia desde o início? Bem, é, desde que diga primeiro, em primeiro lugar, lamentar profundamente... As pessoas viam ouvir esta entrevista. Porque, anterior a esta entrevista, existiu um almoço, um jantar, um almoço, em que um reformado jornalista, não é jornalista, está reformado, teve a ousadia e a pouca vergonha de trazer para a opinião pública uma conversa de café, como dizem os brasileiros. Os brasileiros, no contexto de conversa de café, aquilo que, efetivamente, vieram e que levou a algumas críticas cá. O Jorge Jesus ficou desagradado com esta situação, está agora? Esta transmissão ontem, os brasileiros acabaram e perguntaram, agora peçam desculpa ao Jorge Jesus, é estou à espera. Fica à espera. Não é o problema do Jorge Jesus. Responda-me só a questão que lhe coloquei. Ficou desagradado Jorge Jesus por saber que essa conversa que foi tida nesse jantar, na casa, creio que, de Kleber Leite, foi tornada pública por essa pessoa que também estava presente? Mas quem é que não fica desagradado? Então, os próprios homens da comunicação social deviam ser os primeiros a criticar, porque ele não é um princípio ético, não é, não pode ser. Senão amanhã, é só o tempo ainda em que os jornalistas viajavam nos autocarros dos jogadores, ia ao balneário ou ao chuveiro, no fim do jogo, que não tinha outros meios. Isso já foi há muito tempo. Pois foi. Isso é que é o problema. Mas o tempo de ter andado não quer dizer que não tivesse mudado algumas coisas. E há coisas que são sagradas. Eu respeito, eu respeito, é, pelo ambiente em que estamos. Sim. E isso deve ser feito. Mas, Otávio, mas deixa-me só dizer aqui uma coisa. É verdade que não é ético divulgar uma conversa de cabelo. Então condenemos. Mas isso também não anula aquilo que foi dito. O que foi dito? São dois momentos diferentes. O tempo está... Desculpa lá. É o erro do jornalista. Isto está ali. Isto está ali. Isto que está ali. Eu não estou a dizer que é isto que está ali. Eu estou a dizer aquilo que ele falou com o outro jornalista. Aquilo está ali. Ele falou com o jornalista nenhum. Aquele senhor não é jornalista. Sim. Não é. Aquele senhor não é jornalista. O juiz é reformado. Ah, pronto. Não é jornalista nenhum. Eticamente reprovável. Paulo, eu não vou almoçar amanhã com três ou quatro pessoas e depois a conversa que estamos a ganhar um jogo e um qualquer de nós dizemos, a equipa está a jogar muito pouco e o outro vai escrever. Isto não se faz. Claro. Isto é ético e correto. Mas são dois momentos. Desculpa lá. E é eticamente incorreto. Concordo. E também não é eticamente incorreto alguém que ainda tem contrato com o clube e está a receber do clube falar de uma conversa privada que teve com o seu presidente. Desculpa lá. Já te respondo a ti. Já te respondo a ti. Não, mas... A ti já te respondo. A ti já te respondo. Já te respondo a ti. Vamos lá. Agora, falar aqui. Isto está ali. Foi a entrevista que foi dada. É o que está aqui, por torno da pública. Uma coisa é uma conversa. Uma conversa. É aquilo que Jorge quis dizer. Isto são declarações. Isto são declarações. E o outro é uma conversa. Isto é uma entrevista. Está uma entrevista. Está ali. Agora, há uma coisa que é real. Diz coisas como disse o Paulo. O que é que gostava de terminar a seleção brasileira? Claro. O Flamengo, daqui a um ou dois anos. Eu não posso dizer isto. Isto ofende alguém. O que ofende alguém é alguém que não tem moral, eticamente, vir criticar o Jorge Jesus quando o quis impedir de ir para o Benfica. Isto é que é eticamente incorreto também. Percebe? E de quem é que está a falar, professor? José Mourinho. José Mourinho está aí, foi apanhado nas escutas, a querer impedir o Jorge Jesus de entrar no Benfica. Ou então, quando assinou o contrato com um clube que tinha um treinador com dois anos, e esperou um mês para o treinador cair. Isto não é eticamente correto. Não dá exemplo para ninguém. Não é um exemplo para ninguém. E o Paulo também se cedeu, porque o Paulo devia perceber e olhar um bocadinho para trás. Se calhar tinha que pedir desculpa ao Humberto Coelho no Europeu. Se calhar tinha que pedir desculpa ao Humberto Coelho no Europeu. Porque comigo nesse dia vinha de vê-lo sozinho. Não vinha com a equipa. Vinha de vê-lo sozinho. E depois da maneira como deixou, naturalmente, a seleção da Polónia, que deve ser ficada à porta fechada. Isso é o Europeu 2000. Sim, sim. Sim, sim. Portanto, e isso ele devia pensar um bocadinho. E o empresário dele, quem é o empresário dele? Quem é o empresário? O Cajuda. O Cajuda. Sim, refere-se a Paulo Sousa. Ah, é o Cajuda. Do Cajuda. Paulo Sousa é o Cajuda. O Cajuda. O que não conheço, não sei quem é. Devia ter juízo. Devia ter juizinho. É filho, é filho, ele é filho. Porque ele diz, quando se apresenta, apresenta. Eu sou filho do Mano Cajuda. Portanto, é filho, é filho, de um pai que foi treinando o futebol e foi um homem respeitável no futebol. Foi capaz de manter o homem. Agora, não pode nem deve fazer as futebols que fez. Porque ele vive, ele não é empresário. Ele não é empresário. Empresário é os homens que investem. Não é empresário. Tem outro nome qualquer. Já lhe vou dar a oportunidade. É inadmissível, só rapidamente. É a maneira ofensiva, como ele fala de um treinador de futebol. Muito bem, já vamos voltar a estas declarações de Jorge Duxa. A seguir é uma curta pausa nesta Ligador. Até já. A vida é um convite, mas sem cerimónias. A vida é um convite para entrar cheio de vontade. Para assumires o pé descalço. Para ouvires o que te vem na alma. A vida é um convite para aceitares os encontros não marcados. Para te apaixonares de novo. Para teres vários amigos e seus cerimónicos. A vida é um convite para seres o campeão do teu mundo. A vida é um convite para seres o primeiro a chegar e o último a sair. Para dançares contigo e com todos. Para ter sempre espaço e cerveja entre mais um. Bem, a vida é um convite para estar à vontade. A vontade de nós. Sagres. Somos nós. Pajô 3008 Híbrido Plug-in. Com as icónicas garras luminosas. I-Cockpit. Motor híbrido Plug-in. E o novo CD-CCP. Chegar despercebido com o carro dos pais. Faça um upgrade na sua condução. Electric Dice Pajô. Com condições especiais na gama elétrica e híbrida Plug-in. Enfrenta os desafios sem medo. E finta a caspa, oleosidade e as bactérias. Porque o cor cabeludo dos homens enfrenta desafios. Conta com o Linic Mad. Com tecnologia tripla ação. Remove caspa, oleosidade e bactérias. Refresca o cor cabeludo. Linic. Nada a esconder. Então hoje, é para ganhar? Ganhar? Vamos ganhar por muitos, hein? Quantos? O empate também não está mal. Porque se estivermos tão mal, vai achar até perdermos. Estamos fortíssimos, sim, sim. Péssimos. Mas se eu tivesse que apostar, apostava em placar.pt. Aposta online no sítio certo. Placar.pt. Aqui em Jogas em Casa. Estava onde? Eu tinha marcado a sala para as duas. O mesmo espírito, sem álcool. Rexona Maximum Protection, disponível em Roll-On, Stick e Spray. Pusemos a sua fórmula única à prova. O resultado? Sem transpiração e maus odores. Máxima eficácia mesmo nos dias mais difíceis. Rexona não. Nunca. Jamais te abandona. Entra num oceano de emoções e aposta com as melhores odds. As opti-odds. Esco Online é o outro campeonato. Sabes qual é o teu carro de sonho? Um elétrico para a cidade. Um desportivo 4x4 alemão. Ou um híbrido. Quando o que tu queres tem tudo. Novo Opel Grandland Híbrido Plug-in. Elétrico e muito mais. Novo Opel Grandland Híbrido Plug-in. Rexona Maximum Protection, disponível em Roll-On, Stick e Spray. Pusemos a sua fórmula única à prova. O resultado? Sem transpiração e maus odores. Máxima eficácia mesmo nos dias mais difíceis. Rexona não. Nunca. Jamais te abandona. Nós acreditamos que, por fazer uma cerveja melhor, podemos fazer um mundo melhor. Por isso, através das Fundações de Carlsberg, o esporte veio para a ciência. Exploração de espaço. As artes. So, does all this make your beer taste even better? Probably. Entra no Oceano de Emoções e aposta com as melhores odds. As Opti-Ods. Esco Online é o outro campeonato. Posso comer pão? Posso comer pão? Com o Yes Diet Podes, faz as pazes com a comida. Com consultas de nutrição, refeições frescas e resultados garantidos. Yes Diet. Emagrecer assim, sim. O Bairro Feliz está de volta. Foram mais de 580 as ideias que já ganharam vida. E a próxima pode ser sua. Cada loja Pingo Doce tem mil euros para apoiar uma causa do bairro. Saiba tudo e inscreva-se em pingodoce.pt até 2 de junho. Bairros Felizes. Portugal Feliz. Recebe 50 rodadas grátis no registro. Betano.pt. O jogo começa agora. Avô, quantos frutos vermelhos estou aqui? Descubra a proteção antioxidante e a explosão de sabores de Compal Vital Frutos Vermelhos. Porque o amanhã importa. Desde 1952. Entre em jogo com a Solverde.pt. Regista que ganha 100 jogadas grátis e até 500 euros em bónus de casino. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Na Altice Empresas, asseguramos uma tecnologia 5G mais eficiente e segura por estar assente na maior rede de fibra do país. Só com estas duas redes de topo é possível potenciar a transformação digital em Portugal. Porque para Altice Empresas, as empresas estão acima de tudo. Altice Empresas, empresas que mudam o mundo. És um dos mundos que acha que deixar de fumar pode ser um desafio? Agora tens Dextazine. Dextazine é um tratamento inovador para deixar de fumar que não contém nicotina. Um só tratamento rápido de apenas 25 dias reduz os sintomas de abstinência. Para poder superar este desafio. Dextazine. O tratamento inovador de 25 dias para deixar de fumar. Lembram-se da tabuada do 2? 2 vezes 1? 2. 2 vezes 2? 4. 2 vezes 3? 6. 2 vezes 4? 8. 2 vezes 5? 10. Há 10 anos consecutivos que a Cofidis é eleita a escolha do consumidor nas empresas de crédito ao consumo. Cofidis. De pessoas para pessoas. Dizer que o 5G da nós é 10 vezes mais rápido, já todos sabem. Mas alguns ainda pensam que trocar o velho telemóvel por um novo 5G custa um dinheirão. Feito. 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 Dito e feito. Podes ter um smartphone 5G desde 149,39€ com oferta de 55 gigas. Experimenta a velocidade NOS 5G, grátis até 15 de setembro. NOS 5G. Faz o que ninguém fez. Sentir-se seguro é essencial na vida. Sentir aquela segurança que o acompanha no caminho até o seu destino. Descubra o novo Nissan Qashqai. Eleito como veículo mais seguro do segmento pela Euro NCAP. Visite-nos durante o Portas Abertas de 23 a 29 de Maio e descubra o novo Nissan Qashqai. You. United Credit. Resposta rápida, sem compromisso. 100% online. United Credit. Finalmente um crédito feito para you. Você está aqui. Este programa é patrocinado por Esco Online. É outro campeonato. Rexona Maximum Protection. Garante 96 horas de proteção. Linic Man. Remove a caspa, a oleosidade e as bactérias. Jesus admite que tem uma proposta do Flamengo à Sport TV Brasil. Fala também do, aliás, do Fenerbahçe, mas fala também sobre o Flamengo e sobre a seção brasileira. Nessa entrevista à Sport TV Brasil, há pouco já falávamos a José Calado também sobre este tema. E dizias também, um pouco como resposta ao Otávio, que colocava em causa que um jornalista brasileiro tenha revelado uma conversa informal com Jorge Jesus. Colocavas também em causa que o próprio Jorge Jesus tivesse revelado o conteúdo de uma conversa privada que terá tido com Rui Costa. Estás neste momento magoado também com aquilo que disse Jorge Jesus sobre o Benfica? Eu magoado não, mas magoado se calhar deve estar o Rui, porque viu uma conversa que teve com o seu treinador na altura ser divulgada e houve muita gente que colocou em causa. Então se realmente essa foi a conversa, então porquê que o Benfica estava a pagar a um treinador que tinha dito que queria sair? E até o próprio Benfica acaba por reagir na sequência precisamente a essa dúvida que foi levantada. Houve muita gente que criticou, ou seja, para mim foi algo que foi tratado com respeito, pelas informações que eu tenho, foi algo que foi tratado com respeito, em sintonia entre as duas pessoas. Aliás, respeito que sempre existiu, ainda Rui Costa não era presidente do Benfica, era vice-presidente, que sempre houve esse respeito e essa maneira de estar. E depois, obviamente, com estas declarações fez com que muitos benficistas questionassem, então se o treinador pediu para sair e queria sair, então porquê que o Benfica teve que continuar a pagar? Porque havia aquela cláusula de 10 milhões que se o treinador queria sair e se o Benfica não quisesse que tinha que pagar, envia um contrato ainda para cumprir até o final do ano e criou aqui alguns anticorpos sem necessidade nenhuma. Ou seja, eu não tenho nada a ver com que Jorge Jesus vá ao Brasil, que fale obviamente que se fosse treinador da seleção brasileira que era um sonho, se calhar era um sonho para ele e para muitos treinadores para esse mundo fora. É legítimo que o diga. Em relação ao Flamengo, também todos percebemos certamente que os emissários e as pessoas e os dirigentes do Flamengo, quando vieram a Portugal, provavelmente já estavam mais ou menos tudo alinhavado se calhar com o Paulo Sousa. Muito se falava em Jorge Jesus, mas provavelmente já estava tudo alinhavado com o Paulo Sousa. Não acredito que naquela altura do campeonato provavelmente já não houvessem conversações avançadas para que o Paulo Sousa fosse para o Flamengo. A realidade é que, pelos vistos, se calhar o comportamento desses mesmos dirigentes, se calhar também não foi eticamente se calhar correto com Jorge Jesus. Se calhar fizeram querer, entre aspas, a Jorge Jesus, que se calhar o pretendiam também em janeiro, provavelmente. Vieram em dezembro, afirmaram, se calhar assinaram um contrato com o Paulo Sousa e depois aquilo que fizeram foi criar anticorpos para o próprio Jesus também aqui no Benfica, porque não se falava de outra coisa e toda a gente já dizia que Jorge Jesus estava no Benfica com a cabeça no Brasil, e depois acabaram por assinar um contrato com o Paulo Sousa, ou seja, parece que, entre aspas, acabaram por matar dois coelhos de uma cajadada só. E agora, com esta situação, houve muita gente no Brasil, como todos sabemos, que se atirou a Jorge Jesus por causa destas declarações que foram tornadas públicas, por causa deste ex-jornalista. Na televisão houve muita gente que criticou, nomeadamente muitos treinadores também criticaram esta postura de Jorge Jesus, dizer que até dia 20 tinha tratado a sua vida e tal, e as coisas não ficaram se calhar bem até para o lado do Jorge Jesus, mas de qualquer maneira, neste momento vai ser livre, falta-lhe pouco tempo, falta-lhe praticamente alguns dias para ser livre e para seguir a sua vida. Não sei se irá para o Fenerbahçe ou não, mas irá seguir. Eu acho que no meio de toda esta situação e toda esta entrevista que foi dada, acho que não valia a pena colocar o nome do Benfica pelo meio, não sei se está magoado ou não com algumas pessoas, provavelmente está, algumas se calhar que não o acompanharam como ele queria, mas se está magoado com algumas pessoas, certamente não será que o tratamento que o Rui Costa lhe deu, nem se calhar que o tratamento que a maior parte do Benfica lhe deu. E há pouco Jorge, o Otávio falava até em algum excesso por parte de alguns treinadores e empresários, na forma como se refiram a Jorge Jesus, concorda com essa ideia? Ora, eu acho que o Jorge Jesus não é nenhum novato no meio disto, não é? Sabia exatamente onde estava e com quem estava, não é? E portanto nós temos de ter um bocadinho sempre de muito cuidado de onde estamos, cada vez mais, porque hoje o telemóvel antigamente, já ouvi aqui exemplos de pessoas que se portaram mal no passado, mas não havia se calhar, digamos, a informação de que existe hoje em dia. A procura da notícia, como há hoje, todas as pessoas usam para isto e aquilo, para mostrar, é de muito fácil acesso, portanto, Jorge Jesus sabia onde é que estava, devia de conhecer a pessoa, se calhar devia ter um bocado de cuidado. Se nós, eu hoje em dia, já tenho cuidado, até na nossa garagem, de ter algum cuidado com aquilo que falo, não é? Ainda mais, algumas situações eu tenho que ter. Ah, mas nós fomos para aí e não podemos falar com ninguém. Gente, nós temos que ter. Mas é isso que é com quem? Com os jornalistas? Eu tenho que ter, eu tenho que ter. A gente, nós quando vamos para qualquer lado, ou a gente vai e temos a nossa, como é que a gente está a dizer, temos a nossa liberdade de falar com os amigos, com quem a gente acredita. Mas isso vai do caráter das pessoas, isso vai do caráter das pessoas. Ah, isso é outro, aí é que está. Nós temos aqui um exemplo, ainda eu era miúdo, ainda eu era miúdo, já ouviu o Paulo a falar na televisão e nunca ouviu uma história sobre o Paulo que eu ouvi alguma coisa. Deixa-me acabar o meu raciocínio. Isso vai do caráter das pessoas. Eu, se eu estou ou não convivo, eu tenho que conhecer as pessoas com quem eu me vou abrir. Não necessariamente, não necessariamente. Podes ter uma conversa informal em que outra pessoa ouça, não, não jantar. Mas se eu sei, se eu sei que essa minha opinião vai ferir, seja aquilo que for, que eu posso ter a minha opinião, ele tem toda a legitimidade de a ter. Mas se eu sei que vou ferir alguém, eu se calhar não vou a ter porque eu não conheço aquela pessoa que está ali. Ainda por cima era um ex-jornalista, que é condenável, totalmente condenável. Isso eu não tenho dúvidas. Totalmente condenável. Todas aquelas pessoas aqui em privado, em que por confiança, ultrapassam a tal falta de confiança e expõem determinadas cidadores, é de condenar. E criou anticorpos. É de condenar. Concordo plenamente. Com essas declarações. Ficamos a saber que na garagem não se pode falar. Às vezes é preciso. Agora, quando nós chegamos para determinado sítio e uma pessoa com uma experiência muito grande, como tem os olhos, temos que ter algum cuidado com aquilo que dizemos com as pessoas que nos rodeiam, exatamente porque pode haver alguma má res, como é o caso, que possa expor e possa pôr tudo em causa. E até fora de todo o contexto, que eu aceito o contexto do dia 20, que é tudo se dissociar, tudo isso. Mas relativamente, Otávio, e deixa-me só também a Jorge, ir a este ponto com o Otávio, falou demais sobre a questão do Benfica, Jorge Jesus? Eu penso que ele não devia ter falado no pormenor da saída. Eu penso que não o podia fazer. Mas, como penso isso, também eu penso que ele não teve o objetivo nenhum de, efetivamente, pôr o que quer que seja em causa do Rui Costa. Tiver uma relação extraordinária. Respeitam-se. Respeitam-se. Muito bem. Agora, há uma coisa que é real. É quando sou convidado para um jantar para a casa de outra pessoa. Otávio, já lhe vou devolver a palavra, porque agora temos também de conhecer os destaques do Jornal da Manhã. Vou com a minha família. Com a Ângela Gonçalves Marques. Boa noite. Começamos com a prisão preventiva do principal suspeito da morte de um adepto do Futebol Clube do Porto durante os festejos do título. Renato Gonçalves entregou-se esta terça-feira à Polícia Judiciária. No primeiro interrogatório, disse-se que a faca era da vítima mortal. O pai, número 2 dos Super Dragões, continua em fuga. Na origem do crime está uma vingança por uma série de agressões entre grupos rivais. Agora há ameaças de parte a parte e tem-se uma escalada de violência. Olhamos também para o caso dos médicos de família com utentes que abortem de forma voluntária, que podem vir a ser penalizados. Em causa estão novos critérios de avaliação nas unidades de saúde. Em resposta à ministra, Marta Temido nega essa possibilidade e explica que a proposta pretende apenas avaliar o planeamento familiar. Olhamos também para a guerra na Ucrânia. Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas num ataque com mísseis em Odessa. Um centro comercial e dois hotéis da cidade foram atingidos. Em Kharkiv, 44 corpos foram encontrados nos escombros de um edifício bombardeado em março pelas tropas russas. Temos a reportagem dos enviados especiais da CMTV à Ucrânia no Jornal da Meia Noite. Também o facto do presidente da Rússia estar furioso. E porquê? É que aos 69 anos Putin prepara-se para ser pai pela oitava vez. A amante de longa data, Alina Kabaeva, está grávida. A notícia não agradou ao homem que comanda a invasão da Ucrânia. Putin está furioso. Analisamos ao detalhe neste Jornal da Meia Noite. Por motivos de saúde, a Rainha Isabel II faltou à abertura do Parlamento Britânico em 70 anos de reinado. A monarca só tinha faltado à cerimónia duas vezes. A última há 59 anos. Esta terça-feira foi o príncipe Carlos que discursou. Em destaque também as boas notícias para quem gosta do calor. Os termómetros vão subir, podem chegar aos 35 graus. O bom tempo fica pelo menos até dia 15, com as temperaturas a convidarem a banhos. Há conselhos que vale a pena recordar. É no Jornal da Meia Noite. Começa à meia-noite e meia. Eu conto consigo. Para já olhamos para palavras de Rui Pedro Brás, que defende que foi cometido um erro grosseiro no jogo da atribuição do título de campeão. O diretor-geral do Benfica considera que o momento da escolha do frame, da imagem do golo no lado da Darwin, foi decisivo. E nós sabemos que o momento da escolha do frame e o momento da colocação da linha são decisivos para este tipo de decisões. E nós não podemos dizer que foi a máquina, a máquina de dois centímetros. Não, não foi a máquina. Quem escolhe o frame do momento da saída da bola é o João Pinheiro. Quem escolhe o local da colocação da linha de fora de jogo é o João Pinheiro. Não é nenhuma máquina. Dois centímetros. As pessoas sabem o que é que são dois centímetros. Isto não lembra a ninguém. Isto é uma coisa absolutamente irreal, aquilo que estão a fazer ao futebol, de modo geral. Nunca ninguém me vai ouvir a contestar a honestidade e a seriedade dos profissionais de arbitragem. Contesto, isso sim, a competência. Porque todos nós temos de ser alvo de críticas quando erramos no nosso trabalho. E neste caso, em concreto, foi mais um erro grosseiro, só no jogo da atribuição do título de campeão nacional na Liga Portuguesa. Isto é que, claro, pode falar-se de um erro grosseiro, num golo que foi anulado por dois centímetros? Não sei se é um erro grosseiro, sinceramente. Eu acho que esta situação vai muito mais além daquilo que foi este jogo, vai muito mais além daquilo que é os erros que têm existido domingo após domingo em vários jogos. O Sporting Clube de Portugal já se queixou do vídeo-árbitro, o Futebol Clube de Porto já se queixou do vídeo-árbitro, já toda a gente se queixou do vídeo-árbitro. Ou seja, uma ferramenta que, entre aspas, vinha para ajudar os árbitros, para minimizar o erro naquilo que era o terreno de jogo, a realidade ainda colocou mais polémica naquilo que é o futebol português, que já de si só é polémico, ainda colocou mais polémica em cima da mesa. Eu acho que realmente a Federação Portuguesa tem que repensar, se quer dar alguma credibilidade àquilo que é esta ferramenta, ou se quer recredibilizar aquilo que é esta ferramenta, acho que tem que tomar uma atitude completamente diferente, acho que tem de alguma maneira, neste tempo, até começar a próxima época, ter outro tipo de atitude, de explicar, de refazer, de fazer um investimento se calhar diferente para melhorar aquilo que é esta técnica. Não sei que tipo de imagens é que saem à cidade do futebol, não sei se essas imagens, quando são aumentadas, são mais pixelizadas ou não. Ou seja, alguma coisa tem que ser feita, porque é assim, não é questão deste, já não vou colocar esta situação em cima da mesa, porque, para mim, este tipo de situações em Inglaterra, quando as linhas se sobrepõem, entre aspas, eles até já... Com essa margem de erro. Claro, tem essa margem de erro, essa margem de erro em Portugal já nem sequer existe, em Inglaterra essa margem de erro existe, aqui não existe, mas eu, para mim, não vou colocar isto em cima da mesa, nós já vimos aqui várias situações onde o VAR não foi bem aplicado, onde o VAR não cumpriu o seu objetivo, onde o VAR deixou passar coisas bem claras para nós, são extremamente evidentes, e que para eles não são lances claros e óbvios de erro, e por isso tudo isto se torna duvidoso. E quando se torna duvidoso, o que é que acontece? Assistimos época após época, o Sporting ano passado ganhou, e ganhou com justiça, a meu ver, foi a melhor equipa, este ano o futebol que o do Porto, com erros ou sem erros, ganhou, e tem que se dar justiça ao trabalho que é feito, porque os jogadores não têm culpa daquilo que acontece, porque os jogadores fazem o seu trabalho dentro do campo, e os treinadores porque querem ganhar todos os jogos, o Benfica também já foi campeão, e foi questionado em relação a lances arbitrais, ou seja, nós não podemos é continuar a empurrar tudo isto com a barriga para a frente, e a Federação Portuguesa de Futebol estar a ver constantemente todas estas dispeções, entre aspas, que existem no ar em relação ao video-árbitro e da maneira como ele é aplicado no terreno do jogo, e não tomarem nenhum tipo de atitude, nem tentarem de alguma maneira que seja mais credibilizado perante os adeptos. Por isso, acho que isto é um problema de fundo, é um problema que está a afetar o futebol português, e se isto continuar assim, não vejo melhoras, só vejo tentativas, acima de tudo, para piorar, porque para melhorar, não estou a ver, sinceramente. O Pedro Brás realça o aspecto do frame que é escolhido para fazer esta linha de dois centímetros, em que a bola já parece estar descolar do pé do jogador do Benfica, ou já até um pouco depois desse momento. Tu reveste-te nessas críticas, também achas que o frame não será o mais indicado para avaliar este fora de jogo? Maria, vais-me dar um bocadinho só de tempo agora, porque eu realmente fiquei agradavelmente surpreendido este fim de semana com a quantidade de pessoas que sabem o que é um frame. Em Portugal, passou a haver imensos especialistas em frames. Há os que até tiram fotografias aos frames e tudo. E eu acho que muitos deles não sabem sequer isso. Ora, um frame, ou um fotograma, cada segundo tem 24. Mas, e para escolhermos um determinado frame, como dizia ali o responsável do Benfica, que pode ser atrás ou à frente, só que nós, entre cada fotograma, também há um... o tempo não para. Ou seja, o tempo está sempre a decorrer e o movimento do jogador também. Portanto, há uma altura em que podemos ter o jogador ou fora de jogo, ou em situação legal, não é? Analisando apenas o frame X ou o frame Y. Por isso, leva-nos logo à questão das linhas em relação ao fora de jogo. E por isso é que para mim o VAR não é uma questão essencial. Porque, como eu disse aqui várias vezes e vou sublinhar, um mau árbitro ou um árbitro incompetente não passa a ser um bom árbitro por estar a ver televisão. Esqueçamos isso. Continua a ser... Porque, como vimos em Braga, a situação do penalti do Futebol Clube do Porto, aos três minutos, aquele lance do Evan Nielsen, para mim é penalti claro, é uma questão que parece evidente que é de deficiente análise do árbitro e do VAR. Portanto, não é o VAR que veio de solucionar todos os problemas. Só para terminar, em relação ainda a esta questão do VAR e dos frames, o que nós devíamos pensar é porque é que não temos um padrão idêntico de transmissões com o mesmo número de câmaras, com o mesmo tipo de câmaras, porque umas temos em câmaras com 30 frames, outras a funcionarem a 60. Hoje em dia até podemos ir aos 8K, que já está nos 120 ou nos 300, como podemos fazer. Ou seja, Paulo, pode não ter havido condições técnicas para ter um frame melhor do que este. É com isso que o futebol português e as pessoas do futebol português deviam preocupar. Eram ter estádios que permitissem boas transmissões, que houvesse padrões de realização idênticas para todas as equipas, porque não é a mesma coisa fazer uma transmissão, mesmo num jogo com esta importância, no Estádio da Luz, do que, com todo o respeito, fazer no Estádio do Moreirense. E para finalizar, acho extraordinário que neste momento toda a gente se queixa do VAR. Todas as equipas que ganharam, ninguém se queixou do VAR. As que perdem, queixam-se do VAR. Portanto, o problema não está o VAR em si mesmo. Não é isso que está aqui em causa. O problema é outro e são estes todos que eu acabei de referir e que fazem todos que estão em não olhar para eles e pô-los para de lado como se esse problema assim ficasse resolvido. E de forma alguma fica. A imagem, Jorge, que é escolhida, suscita dúvidas ou não? Não, a mim não me suscita rigorosamente dúvidas nenhumas. Eu estive a fazer a transmissão e eu até confessei ao meu colega porque neste movimento, há um movimento do Dara em que sai, está fora de jogo e que sai. E se calhar isto é esta explicação que acabou de dar. Os americanos, os ingleses fizeram este estudo em Inglaterra num lance do Sterling, também anulado por 2 centímetros em fora de jogo, o Sterling ia correr a uma velocidade de 23 km por hora. Ora, tudo isso entra em equação nestas questões. Por isso dizer que é um centímetro à frente ou outro atrás, além de que a margem de erro também não resolve. Porque se nós pusmos uma margem de erro de 10, e se tiver 11, pronto, e se tivermos uma margem de erro de 20, era se calhar melhor voltarmos à questão original como havia antes, que quando o tronco estava em linha, beneficiava-se o avançado. Mas também há quem defenda que nos 11 já há os 10 de margem, não é? Portanto, à partida já haverá ali alguma segurança na tomada de decisão. Mas haverá sempre essa discussão. A discussão é isto. A questão é que às vezes, dependendo dos lances, o VAR trabalha muito bem e para outros lances trabalha muito mal. Essa é que é a questão de fundo. É que não pode haver divergências. Isso é uma questão de competência. Não pode haver divergências. Isso é uma questão de competência. Ainda não tinhas concluído nada. Não tinhas concluído. A questão é que o que estamos aqui a discutir é uma situação em que acho que ninguém pode entrar por esse aspecto. Porque o Porto, na semana passada, sofreu um golo com zero centímetros. Zero. Quer dizer, e todos nós temos que aceitar que estas linhas sejam corretas. Temos que aceitar, seja ele quem for. Mas há este problema. Mas a questão mais do que os dois centímetros é precisamente a imagem que é observada. Eu vou dizer que eu achei que é o frame que é escolhido, a imagem que é escolhida para avaliar e colocar a linha. Mas isso nós temos... O Porto também já se calhar já foi anulado. N golos, N situações por um centímetro, morando, quando estou me engano, já houve N situações. Nós temos que falar, em relação ao VAR, não é nos centímetros. Temos que falar no VAR, é da competência e das pessoas que estão lá a analisar. A competência não é por causa dos centímetros. Porque aí vai entrar aquilo que o Paulo falou, em que eu não percebo nada. O José falou em pixels, eu para mim, eu sei que são pixels, mas também não vou aprofundar isso. Portanto, são coisas... Não, se calhar... Isso, pouco me importa disso. Tu, se calhar em casa, tu, se calhar em casa, ou eu, recebemos melhor a transmissão de um jogo do que, se calhar, recebemos a necessidade do que o que nós temos. Isso é que era uma questão para nós analisarmos. O VAR, o que pode aqui trazer, de transcendente, e que nos traz sempre à discussão, e vai haver sempre, é enquanto houver pessoas incompetentes a julgar lances mais do que evidentes, o desse ou de outros que aconteceram neste campeonato, e que são evidentes para toda a gente, e como é que eles não conseguem resolver? E estes, se calhar, têm muitas dificuldades em os resolver, e nós todos temos que os aceitar. Agora, quando nos toca a nós dois centímetros num jogo destes, a gente alerta, sai, meu Deus. Mas quando a gente ouve, como ouviu, uma gravação a dizer, aguenta, 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 e aquilo também só estava. Acho que dois centímetros, já não há problemas nenhum, porque evitou o golo do Braga ali. Isto é que quando nos toca a nós... Isso foi com o Portimonense. Não foi com o Portimonense? Foi o Benfica Portimonense. Não, foi há uns anos atrás, o aguenta, aguenta, foi com o Portimonense. Foi o Fábio Veríssimo. Foi o Fábio Veríssimo, exatamente. Foi logo no primeiro ano em que entrou. Exatamente. Mas isso era bom que contribuía para a transparência, a ver as séries publicadas. Também concordo. As legações e as comunicações entre os governos. Concordo plenamente. Mas ainda não ouvimos o Otávio. O Otávio, o Benfica tem razões para se queixar e para contestar este lance? Ó Mariana, acho que é pequeno demais, pequeno demais, estamos aqui... São dois centímetros. Ou alguém o levar a descrever por dois centímetros. Se fosse dois centímetros, o valor de dois centímetros não se dizia nada. Há uma coisa que eu sei. O VAR veio para contribuir para a verdade esportiva. E muitas vezes, muitas vezes, conseguiu-se, naturalmente, através do VAR, ser a favor da verdade esportiva. Outras vezes, ou por falta de condições, como foi aqui o caso do Mourairense, do Mourairense, do campo do Mourairense, assim como outros, que não permitem, que não permitem a instalação das câmeras como devem ser. Com o mesmo ângulo em relação a... Há uma coisa que eu quero compreender. Se há pouco, o lance do Darwin por Rari, se é a BTV que faz, a tome não é a BTV que também manda as imagens lá para a cidade do futebol, onde são analisadas por VAR? São as imagens da transmissão, sim. São as imagens da transmissão. Há duas transmissões? Há duas transmissões? E têm acesso a todas as câmeras da transmissão? Têm acesso a todas as câmeras? As câmeras de quem? A cidade do futebol tem acesso a todas as câmeras? Então, a transmissão que está a ser feito. Então, as câmeras, eles apanham o lance que querem. Eles têm acesso às câmeras todas e muito bem. E escolhem aqueles que, infante, esclarecem... As câmeras todas ou estão... Há dois centímetros. Há uma coisa aqui que eu acho muito estranho. Primeiro, e o calado não se faz chatear. Porquê? Porquê agora o Rui Pedro Braz, quando nós, em situações anteriores, em situações anteriores, que, infelizmente, ele devia ter tomado a palavra, devia ter vindo dar algumas justificações para determinadas situações, essas sim, penalizantes, verdadeiramente penalizantes, daquilo que foi época do Benfica, e nunca veio esclarecê-las. Nunca veio esclarecê-las. Nunca tomou atitude nenhuma. Porquê agora? Mas em relação ao VAR? Não, não. Em relação à época do Benfica, em que ele se viu envolvido. Bom, em que ele se viu envolvido. E que tiveram, naturalmente, importância decisiva. É que era preciso que alguém do Benfica viesse a intervir. Agora, aqui é uma coisa que é clara. A coisa que é clara. Não são dois centímetros que justificam 17 pontos de atraso. Não são dois centímetros. É muito mais. Há muito mais coisas a justificar. E era isso que eu gostava. E era isso que eu gostava. Mas eu não estou a perceber uma coisa. Eu já te disse, tu não me deixas acabar? Não, pronto, acaba lá e já vai acabar. Não, acaba lá, vai, acaba lá. Por exemplo, eu acho que é quando Jesus saiu. Que é o que tu vais dizer? Os pontos de atraso, diz lá. Não, os pontos de atraso, nada disso. Nada disso. Nada disso. Isso tira legitimidade ao Benfica, quando é lesado se queixar. Desculpa lá. Por que razão é que o senhor Rui Pedro Braz, quando no jogo das Antas, o Pizzi entrou no balneário a fazer determinado tipo de críticas e o Luizão chamou-lhe a atenção, por que é que ele interveio e disse, deixa-o falar? Isso é que ele tem que justificar. Que razão? Se isso não é uma, uma delas. A outra, a outra que o público do Benfica e o político queriam perceber, era como é possível, numa instituição como o Benfica, ou noutra qualquer, que no dia a seguir, ou dois dias depois, ou três dias depois, no treino de segunda-feira, a seguir a esta instituição, no estádio, no Seixal, no Seixal, dois ou três jogadores, não mais, disseram que podiam treinar. É, efetivamente, grave para o Rui Costa, é uma falta de respeito para o Rui Costa e para o Benfica. E até hoje não temos explicação. Vamos também avançar, porque temos ainda muitos temas para analisar. Pinto da Costa, dizem tão irónico que o Frederico Varandas ainda deve ter esperança de ser campeão. Confessa que não recebeu qualquer mensagem de parabéns do Rui Costa ou do Frederico Varandas. Não, do Rui Costa não recebi, nem do Varandas. O Varandas ainda deve estar a pensar que ainda vai ser campeão, portanto ainda deve ter esperanças. Mas não recebi, mas também não sentia falta isso. Agora recebi de muitos, de muitos dirigentes e de muitos clubes, e até de antigos dirigentes e de antigos jogadores, tanto nossos como de outros clubes, e isso ontem não tive mãos a medir para responder a todas essas mensagens. Entretanto, o Sporting já reagiu a estas declarações de Pinto da Costa sobre o Frederico Varandas. Na Sporting TV, o diretor de comunicação da equipa leonina disse que a grandeza de um clube não se vê apenas na vitória. Miguel Braga revela que está orgulhoso da forma como o Sporting ganhou o campeonato na época passada e dos valores que transmitiu depois desta conquista. O diretor de comunicação realça ainda a forma como o Sporting se apresentou no terreno do Portimonense na jornada passada. Nessa altura, o futebol do Porto já se tinha sagrado campeão nacional. Parece-se sugerir aqui, Paulo, o diretor de comunicação do Sporting, que Pinto da Costa não soube ganhar. Achas que é isso que está em causa nestas declarações? É difícil responder, porque realmente, nesta comunicação entre os clubes, sobretudo ao nível de presidentes e diretores de comunicação, entrámos numa era que é perfeitamente surreal. Ridícula. E muitas vezes ridícula, sim, para utilizar esta expressão. Por isso, o que seria lógico aqui era que todos os que perderam dessem os parabéns a quem ganhou. Quando o contrário acontecesse, também seria isso que deveria acontecer. Mas como estamos na situação em que estamos, como eu disse há pouco, nem sequer se entendem em relação a coisas que são estruturais, obviamente não se vão entender em relação a estas coisas básicas de cumprimentar o adversário quando ganha. Por isso, é lamentável, mas é o futebol que temos. Faria sentido, Otávio, pelas relações que existem, ou que não existem, neste caso, entre os dois presidentes, que Frederico Varandas tivesse dado os parabéns a Pinto Acosta? Mariana, passo por cima facilmente disso. Aquilo que é, acho normal, estas coisas, as picardias, mas saudáveis. Isto pode até tudo saudável. Se não ser ofensivo, essas picardias sempre existiam, vão continuar assim. O que é importante é que eles se entendam naquilo que o Paulo disse, que é as situações estruturais do futebol nacional. Aquilo que é preciso alterar, aquilo que é preciso modificar. Repare, a arbitragem. A arbitragem, mais uma vez, assim como a disciplina, foram as situações que mais discussões deram no futebol nacional. Que mais divisões... Quem é a responsabilidade? Federação Portuguesa de Futebol. A Liga não tem nada com isto. A Liga, inclusivamente, porque paga a arbitragem à Federação Portuguesa de Futebol. É a responsabilidade que gera, tanto a formação, como a nomeação, tudo. A Liga devia, inclusivamente, pedir uma indemnização à Federação Portuguesa de Futebol pelo... Como é que dizem? Por ter posto em causa a imagem do campeonato nacional com o serviço que é prestado pelos árbitros. Isto é que devia ser real. Dizem verdadeiro. Não é que depois vão para a Jarra, e depois vão para o Médio Oriente, ou vão para outros campeonatos. Mas, e eu quero dizer aqui sobre isso, que sempre fui contra a introdução de árbitros estrangeiros em Portugal. Agora sou de acordo. Os árbitros portugueses vão obitar ao estrangeiro, portanto estão a abrir a porta a que os estrangeiros venham cá. E eles, aqueles mais top, estão a fazer um mau serviço à arbitragem. Por exemplo, a Liga devia pedir uma indemnização. Danos de imagem. Mas voltando ainda ao tema propriamente dito, relativamente a Rui Costa, foi notado que não houve propriamente nenhum cumprimento público. Achas que aqui Rui Costa acusou um pouco a pressão de ter sido criticado em alguns momentos em que se aproximou um pouco mais de Pinto da Costa? Eu não sei o que aconteceu, sinceramente, mas eu achei completamente normal quando houve o cumprimento entre Rui Costa e Jorge Nuno de Pinto da Costa. Eu acho que é cordialidade, acima de tudo. São duas pessoas que representam dois enormes clubes e uma coisa é as pessoas serem educadas e serem cordiais. Outra coisa é a rivalidade que se passa dentro do campo. Nós não podemos passar da rivalidade para uma guerra. E o que se está a tentar fazer em Portugal é isso. E é abominável que nos tempos que correm, no século em que temos, que aqui em Portugal se tente fazer do futebol uma arma de arremesso para muitas situações que nós vivemos na sociedade. E uma delas, cada vez mais, a falta de segurança que existe. Porque não se dá poder à nossa polícia, infelizmente, para tratar de muitos assuntos que acontecem por este país fora. Em relação a esta situação, eu acho que o futebol clube do Porto também não deu os parabéns ao Sporting quando o Sporting foi campeão. Eu não sei porque é que é imperativo o presidente estar a dar os parabéns ao futebol clube do Porto. É imperativo, é bom tom. É uma questão de princípio, é um tom tom. É uma questão de... O hábito de nós e vão. Você fez questão de reançar isso quando respondeu àquela questão que foi colocada pelo jornalista do Porto. Sinceramente, esta história dos parabéns a mim faz-me uma confusão tremenda. Eu não sei... Sinceramente, isso é a mesma coisa. Ah, parabéns, foi campeão, parabéns. No futebol existe uma rivalidade. E uma rivalidade, independentemente do clube ser campeão ou não, foi campeão, ponto final, não tem que haver aqui parabéns para A, para B ou para C, foi campeão. Uma coisa é se reconhecer o mérito desse clube. Outra coisa é andarmos aqui a trocar galhardetes de parabéns. Ruben Amorim fez isso, mal acabou o jogo. Mas lá, por Ruben ter feito que há uma pessoa do futebol, não quer dizer que outras o façam. E dentro do campo, Paulo, dentro do que também aconteceu. É a mesma coisa. Dentro do campo, os três, dois, são os representantes. E agora, em sentido diverso, se me permite, é a mesma coisa que o diretor de comunicação do Sporting vir dizer, ou vir criticar o futebol do Porto ao seu presidente, quando o próprio Sporting, quando ganhou o campeonato, ter feito alusão à Sporting de Boa Benfica e ao futebol do Porto. E vamos também falar de declarações de, neste caso, outro reator de comunicação, neste caso do futebol do Porto, que diz que o Porto foi prejudicado frente ao Sporting de Braga. Francisco Marques recorreu aos especialistas em arbitragem para afirmar que a equipa de Sérgio Conceição foi a mais prejudicada dos três grandes do campeonato. Fazendo a contabilidade das tais análises do Duarte Gomes, Jorge Faustino, Marco Ferreira, Pedro Henrique, Jorge Croado, José Lerosa e Fortunato Azevedo, o futebol do Porto teve um prejuízo de oito, o Sporting teve um prejuízo de treze e o Benfica teve um benefício de quatro. É pena não termos aqui o Braga, porque se calhar não passava ao Benfica com estes benefícios ao Benfica. Portanto, a ideia que se quer criar de que o futebol do Porto foi beneficiado, afinal o futebol do Porto foi o clube prejudicado. Ou seja, e todos nós sabemos que isto é verdade, todos nós sabemos que nós não íamos perder o jogo em Braga. Nós estávamos a aumentar a série ainda, nós não íamos perder o jogo em Braga. Com uma arbitragem que não cometesse erros graves, nós íamos ganhar o jogo em Braga ou no mínimo empatá-lo. Nós íamos marcar logo no início do jogo, há lances de grande penalidade logo no início do jogo, toda a gente viu isso. Francisco Marques diz que o Porto nunca foi tão atacado como nesta temporada. O diretor de comunicação da equipa portista diz que esta situação torna a conquista do título mais saborosa. Isto não mereceu qualquer tipo de abertura de inquérito, isto é considerado normal. Se fosse um jogador do futebol do Porto a fazer isto, estava criada uma campanha mediática para ir, com certeza, conseguir suspender, para criar o caldo de cultura que permitisse a suspensão do jogador do futebol do Porto. Foi contra estas coisas todas que os nossos jogadores, a nossa equipa técnica, os nossos dirigentes tiveram que lutar. Por isso é que este título tem um sabor muito especial, porque nós nunca fomos tão atacados como este ano. Francisco Marques que já terminou o castigo que tinha e por isso já voltou também a falar publicamente, Jorge, e aqui a dizer claramente que o saldo no que diz respeito à arbitragem é desfavorável ao futebol do Porto, que nas contas que apresentou tem menos 8 pontos do que deveria, o Sporting menos 3 e o Benfica mais 4. Como é que olhas para estas contas? Eu não tenho essas contas, essas contas foram feitas, mas irei ter o cuidado de analisar. Agora, eu concordo com aquilo que ele disse, ultimamente eu concordo, quando ele diz que o Porto foi a equipa mais atacada neste campeonato. Ah, mas isto não há dúvidas nenhumas. Se foi a equipa que teve mais prejuízo, foi a equipa que andou mais atrás do prejuízo, foi a equipa que fez mais pela vida dentro do campeonato, foi a equipa que correu mais, quis mais ganhar. Agora que foi mais atacada, não há dúvida nenhuma. Dito, mas sem dúvida nenhuma. Mas também era normal, é normal que isso é que tivesse acontecido. E justamente quando se juntaram, tanto o Benfica como o Sporting, numa aliança talvez, digamos, não criada, mas aconteceu naturalmente, as setas estavam todas apontadas para o Porto. E isso não tenho dúvidas nenhumas. O Porto foi a equipa, e por isto, e concordo, que realmente foi um sabor totalmente diferente, e eu senti-o aqui em direto, teve um sabor totalmente diferente, porque houve uma carga muito maior sobre o Fóculo Porto. Houve um déficit, o prejuízo a todos os níveis era sempre para o Fóculo Porto. E o Porto teve que fazer muito mais do que os outros, mas muito mais do que os outros, para conseguir este título campeão, e para outro tipo de coisa. Deixa-me só fazer aqui uma achegazinha sobre aquilo do Sporting. Ninguém tem nada que andar a dar parabéns, mas é de bom tom. Mas é de bom tom. E isto é uma parte de ironia em termos do Presidente Pinto da Costa. Agora, isto de andar a mandar areia para os olhos das pessoas, não é? E foi que isto da comunicação do Sporting fez, durante tanto tempo, andou a dizer que os comunicados do Benfica eram para mandar areia para os olhos dos seus sócios, é exatamente aquilo que andou a fazer grande parte do tempo. Andou a tapar o sol com a peneira, e se calhar vamos descobrir muito mais coisas. Sobre esta contabilidade que é feita por Francisco Marcos, José Calado conclui, que o Porto é a equipa mais prejudicada. Que comentário é que fazes? Eu não vou comentar, porque corro o risco de começar a rir e ser indelicado. Já estavas a rir há pouco. Não vou fazer, não vou comentar em relação àquilo que diz este senhor. Ele teve suspenso, não foi? Sim. Teve castigado, pronto. Não vou comentar. Foram levantadas essas suspensas na sexta-feira passada, por isso é a primeira vez que fala publicamente. Ótimo, continuo a falar. Muito bem, Otávio, quer comentar estas contas que são feitas por Francisco Marcos? É um campeonato, é um campeonato que... É fora de outro campeonato. Um campeonato de diretores de comunicação, que efetivamente não vieram acrescentar nada, baseando-se na estatística daqueles árbitros que estão ali, está ali muitos que agora... Quer dizer, nunca erraram no futebol. Nunca erraram. Aqueles meninos todos estão ali, a fotografia deles. Ninguém errou. Está ali alguns que nem honravam a camisola que vestiam. Agora, o que é importante... O campeonato foi disputado entre duas equipas, a partir de determinada altura. Foi o Futebol Clube do Porto e o Sporting. E o campeonato foi decidido antes, porque o Benfica, o Sporting perdeu. Aliás, o Rubén Amorim é muito claro, nas afirmações que fez. O Rubén Amorim, clarinho, sereno, ele disse aquilo que aconteceu. O Sporting, em duas alturas decisivas, não foi capaz. Mas não foi capaz por não ter lutado. O Sporting lutou até ao fim. O Sporting não perdeu. Quem perde é aqueles que não lutam pelos objetivos. E, efetivamente, nós vimos o Benfica não lutar pelos objetivos. Mas isso são problemas internos. Vamos discutir aqui um dia. Eu, naquele lado, nunca fiz críticas ao treinador Benfica pelas opções que fez. Nem faço. Não fiz em relação a nenhum treinador. São opções deles, eles é que se treinam. Mas, se calhar, agora, no fim de tudo, vamos perceber aquilo que aconteceu. O Benfica, a partir de determinada altura, foi deixando de cair. Aqueles que eram os objetivos, focando-se no último, que era salvar a honra contra o Futebol Clube do Porto. O que é muito pouco. Agora, Mariana, só para acabar, só para acabar. Dizer que o Porto foi muito atacado... Acho que um problema é um problema específico, Otávio. É bom sinal o Porto ser muito atacado. É bom sinal, porque, efetivamente, se não formos atacados, estamos esquecidos. É porque estamos mal. Muito bem. Vamos também avançar com uma notícia que diz respeito ao mercado de transferências. É um exclusivo da CMTV. O Benfica está a tentar o empréstimo de Samuel Lino, junto do Atlético de Madrid. O avançado do Gil Vicente já tem um princípio de acordo para assinar pelo clube da João Félix. O Atlético de Madrid vai pagar 8 milhões de euros ao Gil Vicente, pelo jogador de 22 anos. O Benfica quer agora aproveitar as boas relações com o clube espanhol para tentar garantir Samuel Lino por empréstimo na próxima época. A SAD de Rui Costa argumenta que uma época de clube grande pode ajudar o avançado a chegar mais forte ao Atlético. Além de Samuel Lino, o Benfica está endereçado na contratação do colega de equipa, Fran Navarro. Parece-te, Paulo, que os argumentos do Benfica podem aqui ter algum efeito junto de Samuel Lino? Podem, porque realmente o Samuel Lino, sendo um bom jogador, se chegar a Madrid com a constelação de estrelas que há lá, muito embora não sejam muitas vezes devidamente aproveitada pelo seu técnico, vai ter muitas dificuldades para se impor. Não estou a dizer que entraria de caras num 11 do Benfica, mas teria seguramente algumas oportunidades, mais do que no Atlético de Madrid e isso seria positivo para ele. Vamos ver se esse argumento é suficiente. Acrescentaria a qualidade ao Pantel do Benfica? Sim, claro. Muita qualidade. É bom jogador. É rápido, é difícil de marcar, é imprevisível, com a bola nos pés. E tem sido uma das grandes revelações também este ano no próprio Gil Vicente, que a determinada altura do campeonato, para mim, até foi das equipas que o melhor futebol estava a praticar. E por isso, acho que, como disse o Paulo, vai ser difícil, se calhar, se ficar no Atlético. Se calhar, se estiver no Benfica, poderá ter mais minutos. E para mim era bem-vindo, porque é bom jogador. Vamos ver qual é o desfecho deste possível negócio por parte do Benfica. Vamos também voltar ao Clássico com um momento marcante. Os jogadores do Porto foram provocados por um adepto do Benfica durante os festejos do título. O momento aconteceu ainda no Estádio da Luz, quando o plantel portista agradecia o apoio dos adeptos. Um benfiquista que estava nas bancadas decidiu nadar como se estivesse numa piscina. Nas redes sociais, esta brincadeira foi muito popular entre adeptos do Benfica. Muitos deles aproveitaram estas imagens para recordar os vários lances polémicos da época em que Taremi foi acusado de simular penaltis. Será uma das imagens de marca que fica de Taremi esta época, Jorge? Pois é, esta foi uma das respostas que, se calhar, o Jota Marques disse. Foi essa, se calhar. Foi uma das acusações que andaram a fazer ao Taremi. Eu até acho, eu rio-me, eu acho muito giro isto. Acho engraçado. Muito sinceramente, eu me acho engraçado. Acho que está bastante imaginativo. Acho que está impecável. Portanto, nós temos que sorrir com coisas que são bem imaginativas. E isto é a liberdade que as pessoas têm de o fazer. Agora, mais do que a prova provada, foi aquilo que Taremi fez no campeonato. A mentira que se criou em relação ao Taremi, de um jogador que é um trabalhador nato, vai ser certamente o segundo melhor marcador do campeonato, ganhou tantos penaltis em dois anos como teve num ano só no Rio Ave. Portanto, quer dizer, só o Sporting foi três num jogo. Só o Sporting, três num jogo. Portanto, é estas mentiras e pôr em causa, digamos, o trabalho de um jogador que, baratinho, 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 e que deu muito, tanto em golos, como em assistência, como em capacidade de trabalho. Portanto, eu tenho que sorrir para isto é giro. É uma das críticas que é feita a Taremi, Otávio. É uma crítica justa? Por mim, Mariana, justa que... O facto de esta imagem surgiu de que Taremi se atira para a piscina, é isso que está implícito. O árbitro está lá. O árbitro e o Vartão lá para apitar. E aquilo que se verificou é que algumas vezes o Taremi levou o amarelo por simulação. Portanto, foi punido por isso. Outras vezes é penalti, ponto final, panágrafo. Só a penalti é de se jogar dentro da área. Se jogar fora da área, não há penaltis. Isto foi uma mudança que houve enorme num jogador chamado Paulo Futre. E no Futebol Clube Porto. Tinha 60 faltas fora da área do campeonato. Só chegava fora da área, ele chegava dentro da área. E o Paulo Fute veio quebrar tudo isso. Começou a jogar para dentro da área. E as faltas começaram a acontecer dentro da área. Portanto, Mariana, só há penaltis dentro da área. Não há penaltis fora da área. A não ser que também havia alguns noutros tempos. Mas isso não havia par. Não há penaltis fora da área. Não há penaltis fora da área. Não há penaltis fora da área. Mas isto é para levar... Até foi expulso uma vez... Isto é das coisas divertidas... Foi expulso em paz com o Passos Ferreira. Injustamente. Injustamente. Isto é das coisas... Já houve jogadoras que foram acusados da mesma coisa noutros clubes. Agora este adepto. Isto é hilariante. É giro. É engraçado. É uma carga... Uma carga... Uma carga... Irónica. Que dispõe bem. Nada de... É preferível isto do que estar a tirar objetos para dentro do campo. E muitos, se calhar, deveriam estar a tirar objetos. O que é maléfico para o futebol. E é um mau acto. Este é um dos temas que vai incontornavelmente, Paulo, marcar este campeonato. Os alegados merculhos de Taremi, como muitas vezes são classificados pelos adeptos. Utilizaste bem a palavra alegados. Porque a maior parte, pelo menos daqueles do que eu me lembro, foram quase todos, na esmagadora maioria, foram bem assinalados. Inclusive, até nas competições europeias, chegou a ser punido com um cartão amarelo no jogo com Alásio. Depois veio verificar-se com o VAR que tinha sido mesmo penalti e que o árbitro depois assinalou e foi convertido pelo próprio Taremi. Por isso, não creio que seja uma crítica justa. Acho que o Taremi é muito mais do que um simples mergulhador, como muitas vezes querem fazer querer. E registro realmente o facto daquele adepto estar aí bem equipado, com o touca e tudo, para a natação. Um momento curioso que marcou este último clássico. Vamos ainda avançar com o Darwin Unhas, que estará a ser desaconselhado a escolher o Manchester United para jogar na próxima época. A informação está a ser avançada pelo jornal inglês Mirror. O United é um dos clubes interessados em Darwin, mas as pessoas mais próximas estarão a demovê-lo, de ponderar essa hipótese. O facto de o clube inglês ter ficado fora da Liga dos Campeões é também uma entrava à contratação de Darwin, até porque Atlético Madrid e Bayern também estão na corrida pelo avançado de 22 anos. O Benfica continua a apontar a uma venda superior a 100 milhões de euros. E o Benfica quer fechar a contratação de Ricardo Horta o mais rapidamente possível. Segundo o Final Record, este é um processo prioritário para a SAD liderada por Rui Costa, até porque o futuro treinador do Benfica, Roger Schmidt, também já aprovou a contratação do avançado do Sporting Braga. A vontade do jogador de 27 anos vai ser decisiva. Ricardo Horta está receptivo a uma mudança para a luz. O Benfica estará disposto a pagar 15 milhões de euros pelo avançado. Por outro lado, o presidente do Braga, António Salvador, já demonstrou que não vai facilitar a saída. Ricardo Horta tem contrato até 2026 e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. Perante José Calado, um cenário e uma saída de Darwin, a contratação de Ricardo Horta poderia acalmar um pouco os benfiquistas? Eu, para mim, acho muito mais execuível a vinda do Goat do que propriamente do Ricardo Horta. Se bem que, atenção, não tem nada a ver com as minhas preferências a nível futebolístico. Eu prefiro, a nível futebolístico, o Ricardo Horta. Acho que é mais jogador, acho que é mais decisivo, tem mais golo. Se bem que nós estamos a falar do Goat, porque já teve e tem tido uma carreira brilhante. Mas acho que a vir é muito mais, entre aspas, é muito mais fácil, provavelmente, nesta altura, trazer Goat, que até foi um jogador que já foi treinado e era treinado pelo Roger Smith e que conhece bem, do que provavelmente trazer Ricardo Horta pelos valores que estão em cima da mesa. Vamos ainda avançar com palavras de Pepe, que deixa uma farpa aos rivais. Diz que há clubes que não gostam de o ver jogar, porque talvez não tenham jogadores que se entreguem tanto ao clube como ele. O Central esteve castigado na sequência dos incidentes no Clássico com o Sporting, mas mesmo assim conseguiu jogar na reta final da época. Ao jornal O Jogo, Pepe diz que sabe perfeitamente que muitos não queriam que tivesse podido jogar, porque quando está em campo dá a vida pelo clube. Lança ainda a questão sobre se os rivais têm jogadores que deem o mesmo pelos respectivos clubes. Pepe realça ainda que, apesar dos 39 anos, sendo-se um jovem, diz que muitos não sabem o esforço que é ter 39 anos e conseguir treinar com exigência de Sérgio Conceição. Parece, Jorge, que Pepe é um jogador incómodo para os rivais? Ah, isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Então, se nós, com 39 anos, ele é imprescindível na nossa seleção, não havia de ser para o Futebol Clube do Porto, imprescindível no Porto, e é claro que qualquer dos nossos rivais gostaria de ter um Pepe. A gente, quando está nas outras equipas, não gosta. Mas pronto, isto é como Otávio, também não prestava para nada, é o incómodo no Porto, ninguém gosta do Otávio. Mas depois ele é uma grande solução e até na nossa seleção foi e ainda vai ter, se calhar, um espaço muito grande. Quando estão nos outros clubes, a parte clubística é sempre assim, e o Pepe sabe a importância que tem no Futebol Clube do Porto e no futebol português. Muito bem, meus senhores, muito obrigada pela presença nesta Liga do Ouro, que fica por aqui. Obrigada pela companhia, já a seguir, à Jornal da Meia-Noite. Este programa é patrocinado por Esco Online. É outro campeonato. Rexona Maximum Protection. Garante 96 horas de proteção. Linic Men. Remove a caspa, a oleosidade e as bactérias. Ângela Gonçalves Marques, boa noite, vamos aos destaques. São temas a não perder no programa de hoje. Jornal da Meia-Noite, com Ângela Gonçalves Marques. Vamos aos destaques. 여러분, já vira-não? Sim, nos nostran, nos estamos prontosados. A CIDADE NO BRASIL